Salve, salve, rapaziadinha, quarta-feira de Itamassa Podcast, mais um quarta-feira aí, live ao vivo aqui no YouTube, né Ian? Live ao vivo no YouTube. Estamos de volta, rapaziada, para mais uma semana de resenha do jeito que a gente gosta aqui hoje com o futebol. E hoje você gosta de falar de futebol, né? Só um pouco, só um pouco. Nesse último mês aí foi o quê? Três? Três? Bastante, teve bastante futebol, teve várzea, né? Teve várzea, teve futebol, teve desportiva, teve Rio Branco e agora Rio Branco de novo, né? Rio Branco mais uma vez. Mais uma vez agora. Merecido, né, Pivete? Merecido com a medalha. Eu falei com ele no jogo contra o Porto... Não, contra o Porto Vitória. Esqueci. No jogo do Porto Vitória. Você amarrou isso aí. Pós-Vitória contra o Porto Vitória. Encontrei ele na saída do estádio lá e nós tiramos a foda. Eu falei, pô, nós vamos lá no Tamassa e isso tudo é certo como campeão. Tem que ir campeão. Imagina você ter zicado o homem, velho. Caralho. Já pensou se você zicar? Fiquei com medo, fiquei com medo. Caralho, eu confesso que eu também fiquei com medo de zicar, mano. E semana passada a gente falou, né? Anunciamos o convidado e falou... Eu anuncio com campeão. E semana que vem estaremos com o campeão capixaba. Meu Deus do céu. Dito isso, rapaziada. Anunciamos quase de zicão, velho. Anunciamos, rapaziada. Pra quem já, obviamente, vocês já sabem, né? De quem que a gente tá falando. Nós estamos aqui com o Rodrigo César, atual campeão capixaba e melhor treinador também, né? Melhor treinador. Melhor treinador do campeonato também. Um homem que até ontem tava como atleta e agora já virou treinador e tá, pô, multicampeão. Multicampeão. Papo a título, né, velho? Papo a título. Carreira curta, mas tá ganhando um monte de troféus aí. Seja bem-vindo, Rodrigo. Seja bem-vindo, mano. Boa noite. Tamo junto. Boa noite, meus irmãos. Prazer estar falando com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Vamos fazer um bate-papo aqui. Falando de futebol, bem descontraído. Na resenha que vocês gostam. Aí, aí. Negócio na resenha, né? Mas antes, só pra dar um grauzinho, a gente tem que falar o quê? Dos nossos patrocinadores, né? Primeiro você desconecta seu Wi-Fi aí, mano, pra não atrapalhar a live. Porra, demorou. Vou no 4G aqui, pô. Chega no 4G, meu pivete. Ah, sem 4G, garoto de Deus. E a gente começa como, Gans? A gente começa como? Fala pra mim, meu diretor, Gans. Distribua. Vamos de baco, então, né? Baco, baco, baco. Baziador. Ó, tá geladinho o negócio aqui, geladinho, do jeito que Sub-Zero gosta. Ó, chega, tá fazendo barulho. Rapaziada, baco é uma bebida tradicional capixaba, artesanal e extremamente tropical, pra você beber aí nas praias do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Norte e Sul do país. Isso aqui é uma maravilha, rapaziada. Dá pra tomar um futebolzinho na arquibancada? Eu vejo futebol tomando baco todo final de semana. Pois é. A garrafia que sobra eu levo pra casa. Rapaziada, o carro-chefe da marca da Baco é mate com limão e rum, você serve com umas raspinhas de limão, bastante gelo no copo, isso aqui fica uma maravilha. E temos também a receita original de catuaba com açaí, a primeira receita de catuaba com açaí do Espírito Santo é da Baco, certo, rapaziada? Tem um QR Code aqui, vocês podem escanear, vocês vão conseguir seus 10% de desconto com o Sabará, que é o dono da marca. Ih, meu irmão, saborear uma baquinha, né? Serve um pouquinho. Saborear uma baquinha. Dois dedinhos, dois dedinhos, dois dedinhos. Você quer dois dedinhos de quê? Bota dois dedinhos, dois dedinhos. Vou botar só dois dedinhos lá, ele já sair pra você. Botar no seu canequinho, tá aqui? Bota no meu caneco aí. E também, né, quem tá fechado com a gente, você já tá com um bonézinho que já virou uniforme esse boné também, né? Virou uniforme porque o pai tá calvo. Tentando esconder a calvície aí, tá bom, tá bom, chefe, tá bom. Tá bom, se não, você tá ligado, tá ligado. Bete Vitória, a maior e mais segura casa de apostas esportivas do Espírito Santo. Será que você fez uma fézinha na vitória do Brancão? Se eu tivesse feito uma fézinha com a mesma fé que eu falei semana passada aqui, eu tinha acertado a boa, hein? Bete, eu tenho uma coisa muito triste pra te falar, velho. Fala. Tô rasgando meu bônus na Bete, meus 100 reais de bônus. Tudo no galo, velho. Toda aposta que eu faço, o galo dá errado, velho. Não, mas aqui... O galo tá ganhando, mas na minha aposta não tá batendo. Já gastou um dinheiro e você que ainda vai fazer o primeiro cadastro na Bete Vitória pode ganhar até ceizão de bônus. Ceizão de bônus. Semana que vem tem Copa Espírito Santo. Coisa linda, já começa com Copa. Rio Branco e Desportiva. Eu vou botar ceizão no Rio Branco. Eu vou botar ceizão no Rio Branco. Rapaz, você quer ficar o homem de todo jeito, né, velho? Semana passada você tentou se encarar ele com título, hoje com a grana. Que maravilha. Rapaziada, ó, apenas maiores de 18 anos, tá? Não vamos botar o dinheiro do aluguel, o dinheiro da ratão, o dinheiro da pensão. Nada disso, rapaziada. Esse dinheiro aí que você vai botar na Bete Vitória é só o dinheiro que sobra no bolso no final do mês pra você fazer a sua diversão, não é isso, Kejim? É isso, é isso. E pra finalizar aqui, pra concluir o primeiro tempo. Pra concluir a primeira leva de patrocinadores. No primeiro tempo, pô, tô doido. Não cortamos a danada. Você não cortou a pizza, Kejim? Rapaziada, ó, isso aqui é uma das melhores pizzas que existem no Brasil e no mundo. Por que no mundo, Kejim? Porque ela é de Chicago, né, velho? Ela vem literalmente de Chicago, nos Estados Unidos. Eles têm um conceito chamado... Deep dish. Na tradução literária... Na tradução literal, nada mais é do que prato fundo, galera. Por quê? São 4 centímetros de recheio nessa pizza aqui. Ela parece uma torta, rapaziada, de tão pesada. E essa aí é tradicional, né, Kejim? Tradicional, tradicional. Português, tem aquela calabrezinha, azeitona roxa, rapaziada. Tem uma novidade que tá acontecendo a partir de... Desde semana passada, Kejim. Desde semana passada. Isso. Durante as lives do Tamassa, todas as pizzas da Chicago com 20% de desconto. Beleza, rapaziada? Beleza. Fora dos dias de live, você tem 10% de desconto nos pedidos da Chicago. Pelo Tamassa Podcast. Só com o Scaneando QR Code do Tamassa, que tá aí na tela, em algum lugar. Você tem essa maravilha desse desconto, né, Kejim? Esse convênio do Tamassa com a Chicago Pizzaria. Beleza, rapaziada? É isso, Kejim? Já tá mordendo, Nhaque? Fique à vontade. Pois é, mano. E assim, a gente já falou dos nossos patrocinadores. Agora a gente vai dar a palavra pro Rodrigo, pra ele falar primeiro com a gente. Eu tenho a primeira pergunta, Kejim. Que é uma curiosidade minha, curiosidade minha. Por que largar a carreira de jogador que a gente, todo mundo acha que dava pra você ter continuado mais um tempo? Porque você, pô, volantão, bom, tem porte físico bom. A galera achava que dava pra ficar mais tempo. Correu no tempo. Você virou treinador rapidaço e já chegou ganhando. Por que você já quis virar treinador, cara? Cara, era um sonho que eu tinha desde criança ser treinador, né? Todo mundo me perguntava, quando você parou, você vai fazer o quê? Eu falava, você é treinador. Desde pequenininho eu falava isso. Pode crer. Quando foi dando meus 30, 31 ali, eu já vi que eu não tinha mais a perspectiva de chegar na Série B, na Série C. Entendi. Então eu falei, vou começar a estudar e me dedicar à carreira de treinador, que é o que eu sempre sonhei. Aí eu venho fazendo isso aí há quatro anos já. Já tá com quais licenças já de treinador? A B e a A. Conclua agora em dezembro, final do ano. Conclua. Na parte online, vou pra parte prática depois terminar pra fazer a próxima. Essa é aquela que o Renato Gaúcho não queria fazer? Eu acho que é. Teve uma lá que ele meteu essa, que não queria fazer isso aí, né? Tem que estudar, né? Acho que foi a PRO, a PRO que ele não quis fazer. A PRO que é pra ir pra fora, né? Pra trabalhar em Libertadores, pra trabalhar nos campeonatos aí. É, tem uma parada dessa mesmo. Inclusive o treinador que tá no... Sendo clubista já. O treinador que tá no Galo hoje, ele não pode ficar na beira do campo. Ele tem que mandar o auxiliar dele ir pra beira do campo, porque ele não concluiu as paradas. Na moral? Sério. Olha a doideira. Ele não tem a PRO, pô. Estão pegando pesado com isso. Que é o Gabriel Milito. Gabriel Milito, treinador. Paralho, não sabia dessa resenha não. Beleira. Não sabia não. Já pensa na PRO? Sabendo disso agora. Claro, concluindo a A, eu quero fazer a PRO. Pode ter o próximo objetivo. E já tem planos, já pensando no... Teremos Brancão na Libertadores? Rapaz, não. Eu não pensei no Brancão, não. Eu pensei no Rodrigo. Porque assim, lógico, a gente quer ver o Rodrigo prosperando com o Rio Branco, mas eu quero ver o homem na Série A com um time grande, time... Caralho, quebrei. Rapaziada do Rio Branco, vocês são grandes também. Mas a gente quer ver o time de destaque nacional, né? O time de destaque nacional. Você quebrou o Igola e o Manga lá na apresentação agora. Goiás, Goiás. Cheio de Goiás, porra, quero sair com um time grande. Porra, faz isso não, mano. Pelo amor de Deus. Mas você tem esse pensamento, Rodrigo, de ir pra times do Sudeste, Sul, Série A? Sim, é o pensamento que a gente tem, né? Mas eu tô muito feliz no Rio Branco. Deixa o caminho futuro pra Deus. Tô muito focado aqui no Rio Branco. Tenho contrato até o mês 8. Então até o mês 8 eu vou me dedicar... É o final da Copa Super de Santo. É, totalmente ao Rio Branco. Mas já rolou alguma conversa aí nos bastidores da galera querendo renovar? Ainda não, né? Tem uma conversa aí de diretoria comigo, né? De planejamento do próximo ano. Mas nada de uma conversa concreta ainda de renovação de contrato. Os caras querem planejar elenco, mas ainda não falaram sobre renovação, né? Sim, isso aí. Pode crer. Mas já tem de outros clubes? Carposta de outros clubes. Sondagens, né? Mas propostas concretas de sondagens aí. Mas a gente tá trabalhando quietinho. Do Espírito Santo mesmo ou de fora? Do Espírito Santo e de fora do Estado também. Que coisa linda, pai. Moleque, eu queria trazer uma polêmicazinha. Que deixaram essa pergunta. Não sei se foi... Acho que foi em grupo de WhatsApp. Eu não vou nem saber quem foi que fez. Diga, diga. Se você treinaria desportiva... Ah, eu vi no... Tá na caixinha. Tá na caixinha essa? É. Porra, então eu quebrei. Já trouxe a caixinha no clube. Tá na caixa não, mas claro. Você treinaria desportiva, Rodrigo? Cara, tô muito feliz no Rio Branco. Você tem que me complicar aqui, não. A rivalidade é muito grande. Mas sou profissional, cara. Profissional. Hoje treinador já trabalhado no desportivo, no Rio Branco. Treinador já trabalhado no Vasco, no Flamengo. No Corinthians, no Santos, no Inter, no Grêmio. É o trabalho, né? É o trabalho natural. Tem que botar o sustento dentro de casa. Mas hoje tô muito feliz no Rio Branco. E é diferente, mano. Quando você profissionalizou como treinador, você começou já no Serra ou você pegou o Rio Vitória primeiro? Vitória primeiro. Vitória, Serra, pra depois ir pro Rio Branco. Vitória, Serra, depois ir pro Rio Branco. Campeão nos três. Falar do começo lá, dos títulos. O primeiro foi no Vitória, né? Primeiro foi no Vitória. Copa Espírito Santo. Copa Espírito Santo. Como é que foi pra você esse título aí? O primeiro título como treinador. Foi no primeiro ano também como treinador? Foi no segundo ano. Em 2021, eu assumi o Vitória pela primeira vez. Saímos na semifinal do Capixabão. Aí eu saí, retornei em 2022 do Vitória. O Vitória tava numa situação muito ruim, brigando pelo rebaixamento do Capixabão. Eu cheguei pra salvar a equipe. Salvou? Conseguimos salvar e chegamos na final. Botamos o Vitória na Copa do Brasil. E no segundo semestre veio a Copa Espírito Santo. Fomos campeões invictos. Meu primeiro título foi campeão invicto da Copa Espírito Santo. Seu primeiro título foi como campeão invicto já? Invicto, graças a Deus. Maravilha, mano. E lá no Vitória rolou alguma... Tipo assim... Não é treta, né? Mas alguma desconfiança de atletas mais velhos, assim? Apesar que você jogava lá também, né? Então a galera já te conhecia. Mas rolou alguma... A galera meio receosa de ter um treinador novo assumindo um time? E ainda mais a torcida, né? Que tem a galera que é mais velha lá da torcida, os diretores. Rolou algum receio, assim? Cara, não. De início não, né? Eu sempre tive muito respeito no Vitória. Tinha jogado lá já. Os mais velhos lá na época eram o Edinho e o Vitinho. Que tinham jogado comigo. Então me ajudaram bastante nesse início de carreira meu. A gente foi campeão. No outro ano sim, que a gente não chegou à final do Capixabão. Aí eu fui dispensado. Trouxeram outro treinador para a Série D, né? Eu já botei três times na Série D com... Como treinador. Agora, eu não trabalhei nenhuma vez. Espero trabalhar uma vez. Alô, diretoria. Alô, SAF do Rio Branco. Não vão esperar chegar o mês 8, não, para resolver esse problema, hein? Vamos resolver agora. Vamos resolver agora. E de lá você foi para o Serra. Pô, Serra que é esse ano, né, velho? Aí fui para o Serra. Peguei uma situação difícil também no Serra. Poucos jogadores no elenco. A gente foi trabalhando nos bastidores ali para contratar os jogadores. E o time foi evoluindo durante a competição. E conseguimos chegar em mais um tiro de Copa Espírito Santo. E quais eram as dificuldades lá no Serra? Cara, Serra passava por um momento difícil, né? De reestruturação do clube. Além de ser longe pra caralho. De venda do clube. Tinha poucos jogadores. Água. Não, não, tranquilo. Refrizinho, refrizinho. Refrizinho, não. Tinha poucos jogadores. Tive que começar do zero, praticamente. A montagem do elenco. O elenco que estava no Capixabão com o Ney Barreto saiu praticamente todo. A gente teve que remontar, faltando uma semana para a competição. E a estreia nossa foi contra o Porto Vitória. Que tinha um time maço. Tinha uma base forte. Tinha uma base forte. A gente conseguiu fazer um grande jogo contra eles também. Empatamos na estreia. E assim fomos crescendo durante a competição. O Ney Barreto é o que estava no Vitória também, né? Recente, né? Estava no Vitória. Quando eu saí do Vitória, foi a troca, né? Ele saiu do Serra e saiu do Vitória. Isso aí. Caralho, mano. Trocaram figurinha. E a parada acontece rápido, né, velho? No futebol, um ano você está em um time, no outro ano você está... Principalmente no futebol Capixaba, né, mano? É, principalmente no... A atividade é muito grande. Tanto de treinador quanto de elenco de jogadores, né? Os caras eles rodam de time em time, voltam, vai de novo. O que faz dar certo? O que faz o cara virar ídolo num clube aqui no futebol Capixaba? Tem como ser ídolo de quase todos, né? Ganhando. Eu falo que quem quer ser ídolo tem que ganhar títulos, né? A gente tem muitos jogos pelo clube, mas não tem títulos. Então, pra mim, o que faz o cara ser ídolo mesmo são identidade com o clube, títulos, né? Torcida do Vitória te enxerga como ídolo, cara? Porque você ganhou título como jogador. Ah, tem uns que falam que eu sou ídolo, sim. Tem uns que falam, né? É, mano. Sempre tem uns corneteiros, né? Então, a gente não agrava todo mundo, não. E a torcida do Vitória é muito pertinho, né? É, a torcida do Salvador Costa é gostosinha, né? Já passou pela reforma, já? Ia ter uma reforma, né? Eu prometi até mil anos, pô. Desde quando você trabalhava lá, né? Desde muito antes eu trabalhava lá. Sempre prometeram essa reforma e nunca entregaram. E do Serra, veio pro Rio Branco. Pô, Rio Branco agora... Rio Branco saf, né? Como é que chegou essa proposta pra você? Do Rio Branco? Os dois títulos que eu tive foi em cima do Rio Branco, né? Tanto com Vitória, tanto com Serra, né? Aí recebi o convite da diretoria da SAF do Rio Branco, né? E não pensei duas vezes em acertar. Vi a grandeza do projeto, né? A camisa pesada que é o Rio Branco. Eu sempre tive um sonho de trabalhar no Rio Branco. Como jogador, não joguei. Como treinador agora tinha esse sonho também. E no primeiro ano da SAF, o primeiro treinador da SAF, conquistar o primeiro título da SAF comigo, então... Tô super realizado. Mesmo que não fosse SAF ainda, você teria aceitado se tivesse vindo a proposta, né, velho? Sim, sim. O time mais tradicional do nosso estado. E, porra, e montou um time massa, né, mano? É, isso aí eu queria saber. Você fez parte dessa montagem? O dinheiro da SAF ajudou? Ajudou muito. Nessa montagem? Muito, muito, muito. A questão financeira do clube tá estabilizada hoje, né? Eu, junto com o Guilherme, o Renato, né? Nós três sempre távamos, né, de olho no mercado, trocando ideia, buscando informações fora do estado, com treinadores, com jogadores. E aí fomos montando devagarzinho, um a um. Desde setembro, quando eu acertei, a gente começou a trabalhar já. Porra, da hora. Igual papai luxa, né? Lembra do Luxemburgo que montava o elenco dele todinho? Você fez isso então, né? Começamos a trabalhar desde setembro. Você desenhou o elenco desde o início. Desenhando todinho. Posição, características dos jogadores que a gente queria. Não só dos onze iniciais. Teve tempo, né, mano? Teve tempo. Ele falou desde setembro e já tá montando o time. Tivemos tempo. Tô trabalhando no Rio Branco desde setembro, full time. E sete da manhã, sete da noite. Não tem horário pra trabalhar. Coisa linda, moleque. E você sentiu muita diferença? Você que trabalhou em vários clubes aqui como jogador e agora também como treinador já é o terceiro. Você sentiu muita diferença da estrutura de SAF pra um clube que não é SAF ainda? Sim, sim. A estrutura que o Rio Branco oferece pra os atletas hoje, pra gente da comissão, é muito diferente do que eu tive no Vitória e no Serra. Logística também, tudo. Logística, organização. Tudo é muito pensado diferente. Como é que é? Muita organização. Os caras muito corretos. Temos uma estrutura da Aert lá. Vocês já conhecem a Aert lá, que é muito boa. Tem a sala de fisioterapia, vestiários, campos. E os caras tratando a gente de forma muito sincera e honesta. E isso vem dando credibilidade pra eles, pros jogadores que a gente trouxe, e pros futuros que virão também. Da hora demais, mano. E eu vi... Vocês já estão estudando o mercado pro próximo ano? Novas posições, novos jogadores? Nosso projeto agora é a Copa do Espírito Santo. Inclusive, tem perguntas aqui. Se realmente vai valer a Copa do Espírito Santo pro Rio Branco. Mas depois nós vamos entrar nesse mérito aí. Vai ter que valer, porra. Com certeza vai valer o Rio Branco, com a grandeza que tem, com a camisa que tem. Não pode entrar a participar de nenhuma competição. Eu acho que essa é uma prova muito grande, né? Tipo assim, tem todo esse peso. Agora o Rio Branco é SAF. Agora o Rio Branco é diferente. Agora o Rio Branco voltou. Mano, tem que ganhar tudo que vai disputar, pô. Ainda mais pelo peso da camisa, pelo peso de não sei quem é, tá ligado? Principalmente no começo também, né? Exato. Agora é o primeiro clube. Tem outros clubes aí, desportiva. Também já tá no processo pra virar SAF. Sim. Acho que tem mais algum time que falaram aqui, velho. Não lembro. O Vitória é praticamente uma SAF, né? Tem um perovano que... Praticamente tomar conta do clube. O Porto Vitória também é uma potência aí também. É, Porto Vitória. Vem investindo bastante. Trabalhando mais na formação de atleta. Mas, pô, o Porto Vitória, ele surgiu, né? Eu acho que surgiu com essa proposta de formar atleta. Mas eles sempre montam aqui no Espírito Santo times bons, velho. Que disputam a Copa do Espírito Santo e Capixabão. Esse ano mesmo, pô, os dois jogos contra o Rio Branco. Jogão. O Rio Branco que começou o Capixabão perdendo pro Porto Vitória, né? Porto Vitória foi o time que a gente perdeu. Tivemos três derrotas, né? Com essa da final agora. Porto, o Real Noroeste. E essa última agora na final de 1x0. Então, e os caras vão sempre montando o time bom. Aí vamos falar do campeonato mesmo. Lá do começo. Quando você assumiu o time, primeiro jogo, Porto Vitória 1x0, né? Porto Vitória. 1x0. Como é que ficou a sensação do primeiro jogo ali? Cara, a gente queria ganhar, né? A conversa era... A gente sempre quer estrear com vitória. Infelizmente não veio. Mas a equipe se portou bem em campo. Gostei do que vi. Logo depois tinha um clássico. Conta a desportiva. E a pressão era grande de vencer o clássico. A gente trabalhou muito, muito, muito mesmo. Pensando nesse clássico aí, a gente conseguiu fazer um grande jogo e vencer o clássico. Essa primeira derrota aí, tipo assim, mexeu um pouco o psicológico de vocês pro próximo jogo contra a desportiva? Nenhum momento, cara. Nenhum momento. Tivemos total confiança da diretoria. Não tivemos cobrança interna nenhuma. A gente sabia do potencial do grupo, da qualidade. A gente tinha condição de vencer. E isso aí, internamente, a gente trabalhou muito bem aquilo ali. E o ambiente nosso sempre foi um dos melhores possíveis. Da hora, o João Paulo, quando teve aqui, ele falou isso mesmo. Que apesar da derrota, não teve cobrança, tipo, interna. Pelo contrário. Melhoraram as condições pros jogadores. Melhoraram o ambiente interno. Ajudaram mais. Ao invés de botar os caras na fogueira. Porque, pô, também, né, velho? Tem que entender que é o primeiro jogo. Tem todo o projeto. Tem todo o trabalho todo, né, velho? Então, assim, tem que entender. E acredito que internamente entenderam isso e o resultado tá aí, né, velho? Tipo, deram tranquilidade pros jogadores trabalharem. E você já conhecia o João Paulo antes? Cara, conheci o João Paulo. Conheci ele no casamento do Rainer. Pode crer. O Rainer é amigo nosso dele também. Meu também. Não lateral. O Rainer é atacante. O Rainer é atacante. Que, inclusive, eu vi lá ele botando na live. Acho que era na sua live ou na do Rio Branco. Ele tava participando lá, falando que... Tá querendo vir pro time. Falando que em 2000... Acabou a brecha, acabou a brecha. Em 2025, tamo junto. É mesmo? Ele botou lá, pô. Tá cavando a vaguinha dele. Na lana. Em 2025, tamo. Portas abertas? Portas abertas pra ele, pra... Pra uma qualidade que tem. Seria uma contratação excelente, mano. Porque ele é um jogador que tem mercado de cereal, pô. E ele tá onde, Wilson? Ele foi pro Ferroviário. Ferroviário. A série... Isso foi agora. Foi agora? Eu lembro que ele tava na Ásia, né? Ele tava na Ásia. Ele tava na China. Jogou muito tempo no Japão. É, ele foi lá. Ele tava na China. Muito tempo no Japão. Voltou pra Tom Benz, que é onde ele tinha. Que é o passe dele. Pode crer. E agora tá lá no Ferroviário. O passe dele é do Tom Benz. Não faz ideia. Sempre foi. E ano que vem tá aí, né? Fechadão. Ano que vem tá no Rio Branco, homem. Fechadão com capa preta. Como é que tu vai fazer pra montar esse time com o Heine no ataque, irmão? Rapaz. Vamos pro Parque. Vamos pro Copa Espírito Santo. Copa Espírito Santo que é meu foco total. Mas pro ano que vem, né, mano? Tem bastante competição ano que vem, né? Tem. Isso que é o bom. O calendário do Rio Branco ano que vem lotado, velho. Então vai precisar de dois times. Não, irmão. Vai precisar melhorar. De elenco. É, vai precisar de elenco, irmão. Salvou o ano, né, cara? E da Red Spalda pro treinador. Salvou o ano, né, cara? Era o objetivo da SAF, né? O ano que vem tá com as competições nacionais. A gente conseguiu. E conseguiu. Copa do Brasil e Série D. E tem esse tempo todinho. Trabalhar isso aí. Trabalhar com calma. Estruturar o clube. Né? Melhorar. E Copa do Brasil dá o dinheiro, né, mano? Dá o dinheiro. Dá os milhão lá, né? Quando vai passando de fase. É, né? Só de você entrar na Copa do Brasil já pega uma grana ali, né? E o jogo grande, que pode ser aqui no nosso estado, né? Pegar um adversário grande. Imagina o Cléber Andrade. É, não, imagina. Começar já pegando um time de primeira divisão. Seria doideira, velho. Mano, vai lotar. Aí lotava ali. Mas é isso que o torcedor precisa, mano. O torcedor capixar. Porque a gente sempre fala, que todo mundo fala. É um time, mano, representando bem o Espírito Santo contra time grande. De Série A, tá ligado? Contra o Série A. Todo mundo quer. Tenho certeza que não importa qual time vai chegar, tá ligado? Se vai ser o Rio Branco, se vai ser a Vitória, se vai ser a Desportiva. O time que chegar pra bater de frente com o time de Série A, todo mundo vai lotar o Clebão, mano. Porra. Todo mundo vai lotar, porra. E tinha quantas pessoas, sabe? Quantas pessoas tinham lá sábado? Rapaz, falaram por alto umas 13 mil. Cara, é muita gente, mano. 13 mil pessoas. Tinha muita gente. Mano, tinha 15 minutos de jogo. Tinha gente entrando. Tipo assim, muita gente entrando. Muita gente. Não era pouca gente, não. Muita gente entrando. Eu falei, mano, esse pessoal vai ficar aqui aonde? Aí eu vi uma galera lá no alam... Onde divide... Que ele... Meio que é alambrado que divide os dois lados, sabe ligado? Montoou uma galera ali. Eu acho que liberaram pro lado do Rio Branco de Venda Nova. Tipo... Gente que tava com filho. Mano, eu vi uma galera subindo assim pra lá. Tocedor paisano, né? É, porque, mano, não tinha como. Tava muito lotado. Tinha. Ali era... Não sei se vocês esperavam também essa quantidade de pessoas. Mas ali, do jeito que foi, era um lado pro Rio Branco e o outro lado tinha que ser meia-meia, filho. Tinha muita gente, mano. Muita gente. Porra, vagabundo chorando, mano. E aí, vagabundo chorando, velho. Não, porra, imagina. Imagina, torcedor, mano, chorando. Surpreendeu a gente. A gente viu ali verdadeiramente a grandeza que é o Rio Branco. Exato, velho. Muita gente no esporte. Eu acho bacana esse resgate. Depois do jogo, a gente foi comemorar andando do trino eletro, carro de bombeira, torcida acompanhando a gente. Foi na laje de jogo. Foi bacana demais. Irado, mano. E você, vocês esperavam um jogo assim tão decidido no último momento possível, mano? Cara, não. Não. Assim, vocês vieram pro jogo com uma vantagem, né, velho? Falar da final, final, final. Falar da final, final, final. É, eu queria falar de jogo a jogo, até chegar a final. Ah, depois eu vou fazer isso. Eu vou começar no final. Eu vou falar da final, né? Falar da final. Primeiro jogo ou segundo jogo? Não, esse momento final mesmo. Final, final, final. Ah, final, final. Cara, eu tenho na minha cabeça que foi o nosso pior jogo na competição. É. E eu acho que foi o melhor jogo deles na competição. Os caras vieram pela vida, né? Mano, time bom, velho. Jogaram muito. Time bom, mano. Jogaram muito. A gente fez um jogo muito abaixo. Né? Mas a nossa equipe foi muito experiente. Sobe administrar esse não... Não... Tá vendo um apagão, esse apagão. É, a gente conseguiu levar pros pênaltis. Né? Tivemos aí no segundo... Terminamos com um volume bom de jogo. No final do jogo, a gente deu uma evoluída boa pra ele até fazer um gol. Né? Fomos pros pênaltis. E nos pênaltis foi aquele sofrimento lá, mas no final deu tudo certo. E aí nos pênaltis começaram em desvantagem, né, velho? É. Que a gente queria sair fora, mano. Eu comentei. Eu comentei, eu comentei que como eu tava... Tava eu, Rabicó, e os dois filhos de Rabicó, né? E do meu lado, já tinha estancado um porradeiro, mano. Os caras da mesma torcida já tinham estancado. Não. A Vera... Trocação. Rabicó largou os filhos dele com você e foi pra briga. Não, não. Aí não. Cara do Rabicó. Não, porque os filhos dele estavam com medo. Mano, trocação franca. É errado. Mano, é errado. Claro que é errado. Não, é errado. Mas o que eu admiro é que, tipo assim, é eu contra você, tá ligado? Os caras... Não, é eu e você, mano a mano. Mas, pô, em bola... Tirou a camisa, né? Não, e você. Porradeiro, porradeiro, acabou. Daqui a pouco o cara que tomou um monte de porrada, desceu sozinho de novo, foi lá na torcida. Os caras se resolveram lá e tal, a polícia. E aí como a gente tava com criança... Cenas lamentáveis. Lamentáveis. Perdeu os dois primeiros pênaltis ali, aí Rabicó, queijo, vão descendo devagarzinho. E o branco foi de base. Porque se perder, o porradeiro vai comer aqui, filho. E eu tô com duas crianças, não vai dar certo. Aí na forma assim, descendo aqui, né? Tá ligado? Descendo aqui, né? Descendo e olhando. É. Perdeu o primeiro, perdeu o segundo, os caras fizeram. Aí no terceiro pênalti, nós tipo assim, já na... Indo pro caracol ali, tá ligado? Pro caracol. Aí a gente parou. Olhando aqui, pô, gol do Rio Branco. Aí! Aí, né? Acho que dá, mano. Aquele aí meio desconfiado. É, porra. Aquele aí meia bomba. Tava um atrás ainda. Porra, aí gol. Aí. Aí vamos. Ah, os caras perderam. Pô, o negócio já ficou legal. Pô, gol do Rio Branco. Dois a dois. Aí tipo assim, na hora de ir embora. Opa, tá tudo igual agora. Tá tudo igual. Calma aí, calma aí. Vamos olhar. Tudo igual. Aí os caras perderam mais um. Aí perdeu três em seguida, né? Sim. Aí o último é Edinho. Mano, como é que foi pra você? Você, ele como treinador. Eu acho que você não desacredita nunca, né? Lógico. Mas tipo assim, caralho. Ah, pô, mano. Ainda mais Edinho, né? Não, mas ele... O cara tá colado com o Edinho. Tem mó cópia. Edinho faz um monte de coisa. Nos pênaltis, desvantagem já. Dois a zero pros caras. Mano, como é que fica a cabeça ali? Você fala alguma coisa ou tipo... Porra, não tem mais o que falar. Os caras se viram lá. Mas oração. Oração. Agora é orar. A hora da fé. Agora é orar. A fé aumentou dez vezes ali, né? Falei, cara. Se no terceiro pênalti que o Diego bateu, eu tava... Até ali eu tava confiante. Falei, se o menino perder, aí já ia azedou uma mão. Mas aí o Diego foi lá e fez. Aí eu fiquei naquela... Falei, se bosta ficou na esperança. Falei, se eles perderem agora, nós estamos no jogo. Foi e perdeu. Travessão. Travessão. Potiguar vai e faz. Falei, agora o Neguete pega. Neguete foi lá e... Pum, pegou. Neguete é bem, né? Aí... Melhor jogador da competição, né? Foi ali. De novo. De novo. De novo. Salvou. Salvou a... Salvou o ano. Salvou esse e o próximo, né? É. Fala assim. Foi. Caralho, que coisa linda, mano. Aí última bola, Edinho. Aí caiu no pé de Edinho. É o iluminado. Já tinha definido os batedores? Já. Definiu rápido. Definiu rápido. Graças a Deus. Tava preocupado. E hoje em dia não precisa, né? Passar mais a... Os caras vão de acordo com o que eles... Você define os cinco, né? Tem que passar os cinco. Mas ali a ordem é eles que definem entre si, os jogadores, né? Eu perdi uma disputa de pênalti com o Vitória. E os caras demoraram a escolher. Falei, quem bate primeiro? Todo mundo aqui, ó. Com medo. Falei, aí, gente. Bora. Tem que bater alguém. Não, eu bato primeiro. Falei, o segundo. Falei, vamos, rapaziada. Alguém tem que bater. Se perder, faz parte do futebol. Aí escolhemos nas demoras. Aqui no Rio Branco, não. Todo mundo já se apresentou, né? Mas essa é a diferença de um time experiente, né, mano? E o Dieguinho, menino de 20 anos, que entrou no jogo mal. E na hora que foi para os pênaltis, ele falou, eu bato. O volante? O meia. Joga 14. 14. É. Assumiu, foi lá e foi o primeiro a fazer. Tinha perdido. Dois jogadores experientes, tinha perdido. Aloysio e o Maranhão. Caiu no pé do menino de 20 anos. Ele vai lá e põe na rede. Aí deu a torcida, levantou a torcida ainda. Aí que trouxe o estágio para o lado do Rio Branco, né? Foi. Aí sobrou no pé do homem. E aí, esse homem é iluminado, né, velho? E todo mundo que vem aqui fala bem dele, né, mano? Do Edinho. Caralho. Edinho, o que? Edinho, porra. Brota aí, velho. Campeão da... Vamos zicar não. Campeão da Copa do Espírito Santo tem que vir aqui, porra. Vai zicar não. Calma aí, rapaz. Nem começou o turno. Nem se a gente tá zicando os caras. Esses caras não vão deixar ele estar lá no campo. Vou dar uma cornetada. Caralho, que premiação escrota do Banestes. Aí vocês não viram, não? Não, não, mano. Porra. Esses caras do Banestes de Floral. Você viu? Você viu esse vídeo? Caralho, tem um vídeo da premiação do Edinho recebendo o prêmio, porra. Daí o cara vem com os presentes. Aí a menina que tá entrevistando, acho que é da TVE. Aí perguntava, ah, o que seria isso daí? Aí vem com a garrafa. Aí o Edinho já, porra, amarradão. Porra, isso aqui é um vinho e tal. Não sei o que é para a hora boa. Na hora que pega o vinho, ele abre, porra. É um abridor, tá ligado? Não, 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 não. É um abridor de vinho ou de garrafão? É um abridor de vinho, mano. Não vem nem um vinho junto. Você olha, mano, parece que é uma garrafa, tá ligado? Parece uma garrafona, pica, na embalagem, pica. Você fala, porra, isso aqui vai ser um vinhozão brabo pra tomar canega, porra. Aí ele abre, mano, é um abridor, velho. Não, mentira. Juro, aí na hora que... Juro, eu vou pegar o vídeo depois pra te mostrar. Os caras jogaram no grupo aqui, velho. E aí logo depois, pô, mano, pra mim piora, tá ligado? Se tivesse parado no abridor, eu ia ficar de boa. Mas aí depois vem, sei lá, mano, aquelas bolsas de... Mano, bolsa... De praia, de praia? Aquelas bolsas estranhas, aquelas bolsas de lado, mano. Bolsa térmica. Bolsa de lado, é. Mano, muito tosco, a bolsinha, mano, do Baneste. Porra, tô queimando o Baneste. Baneste, queremos você... Queremos o seu patrocínio aqui. Vai perder o patrocínio intermedial, imagina. Caralho, já tô corretando o Baneste aqui, velho. Já estamos sem patrocínio. Caralho, mas que doideira, mano. O vídeo, porra, rodou um monte de grupo, velho. O do Vila Verde e o Lá, os Cato do Pan também. Mano, a gente nem falou ainda do último pênalti do Edinho. É verdade. Mas você comentou da TV aí. Porra, velho. Mano, que transmissão, velho. Tão de parabéns pra caralho. Caralho, eu acho que evoluiu muito. Tipo assim, botou o patamado do futebol capixaba lá em cima. Verdade. Caralho, as imagens, narração. Aquele maluco lá, até viu alguém da TV. É, repostor. Aquele maluco lá que faz, corre sozinho. Vai na câmera, que filme Edinho indo pro... Sim, sim. Corre o jogo todo, aquele maluco. Os caras, rapaz, aqueles caras mais chatos que tem. Ele tem a nossa cara. É. Ele vai pra lá, vai pra lá falando. Eu quero fazer a minha cara, mas o trabalho dos caras tá... Mano. Fazendo o tentacional. Top, top, top. Porra, eles soltaram a crônica ontem lá. Você viu? Não vi, mano. Mano, a crônica do jogo. Ficou top. Mano, bagulho doido. Arrepiar. Doido, eu não sei, eu não lembro o nome do... Tem muitas curtidas e comentários. Do repórter lá. Do repórter. É. Do Rob Sumaya. Mano, irado, irado. Tipo assim, o texto bonito. E combinou com as imagens da TVX. Tipo assim, só imagem top, mano. Transmitiram todos os jogos do Capixabão. Caralho. Cobertura, parabéns. Na minha época, eu não tinha isso, não. Não, mano, mas é que não é... Deu uma corretada no Banesto, agora eu vou dar uma mamada no governador, né, velho? Não, 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 não. Dava lá. No governador, dava lá. Porra, a gente teve essa transmissão toda porque o cara botou dinheiro aí. Que é do... Incentivou a transmissão, né, velho? Porque a TV é do Estado. Do governo. Depois de muito tempo, a gente teve o governo incentivando não só a transmissão, como o próprio campeonato. A premiação foi boa também. Pô, valeu. Comparando com o que é praticado aqui no Espírito Santo. Uma boa premiação também. Dinheiro? De dinheiro. É quanto? Pô, metendo um checão grandão lá, mano. Sabe, cinco. 130, eu acho, se não me engano. 130. 130. Dividido para os atletas? Dividido. Será que é? Esse bicho aí dividiu para vocês? Dividido. Maravilha. Atleta e comissão, né? Atleta e comissão, staff total. Todo mundo. Roupeiro, massagista. Sua comissão é grande? Caralho. 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 É sobre o cara. Tá querendo me compilhar. Você gosta. Você tem que ver esse dentro do vestiário. Você dá um bote, pelo amor de Deus. É igual o Vinicius Modo, né? Aquela manjada, aquela averiguada. Todo mundo que sai de dentro do chuveiro tem que dar uma fitada. Nossa senhora. Quero saber quem são meus meninos, pô. É mais. Eu lembrei de uma parada aqui da época do Subtil. Ele veio aqui e falou de... Diadinho, né? É. Não, diadinho não. De dinheiro mesmo. Na época que ele tava lá agarrando, tava atrasado o pagamento. Aí chegou um cara lá no meio do vestiário do nada, antes do jogo, e falou, ó. É não é obrigação minha, não. Mas tá aqui, ó. Pra acertar o salário de vocês. Rolou algum bicho por fora? Alguém ali? Algum, sei lá, patrocinador? Chegou em vocês lá? Um incentivo a mais. Assim, porra, galera. Vamos lá, que se ganhar tem um bicho aqui. Não, tava tudo acordado desde o início. A gente já conversou desde o início lá atrás, todas as premiações. Se ganhar... Tava tudo desenhado já. Não teve essa motivação a mais não. A gente tava motivado. Ganhar o título é a motivação maior, né? Dinheiro é de mil reais a mais, 500 a menos. O que vai nos dar a projeção mesmo maior é o título. Rabicó, Bruno Amaral, time grande demais. Ele meteu aqui, que não só ele, como outras pessoas, né? Deixaram esse comentário. Faltou a Polo Rosa. A Polo Rosa. A famosa Polo Rosa. Então, queria que você viesse com ela hoje. Pra tu vir. Não, tá suja ainda, eu acho. Suja ainda? Ela ficou na mala uns três dias lá. Ela ficou na comemoração aí. Deixei a mala lá. Também? Não tá lavada, não. Jeffim, Jeffim Benha. Tá lá também, no Rio Branco? Eu vi que ele fechou. É, isso é fenômeno. Obrigado pela amizade, Rodrigo César, deixando aqui sua participação na live. Tamo junto, Jeffim, meu parceiro. Jeffim também roda, hein? Jeffim é parceiro, muito parceiro. Jeffim roda também, tá? Gente da gente, roda, trabalhador, tudo bem. E o Guilherme, né, tá lá também, né? Guilherme Lobo, nosso diretor de futebol. Como que ele foi parar lá? Ele mexia no Rio de Janeiro lá, no Macaé, não é? Não, esse é o moleque. Ele não, ele tinha um... Era bom? Perna, 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 perna. Não, eu sou fã do jogo desse moleque. Vai até pivô, velho. É, jogou uns rachão com a gente lá, não foi muito bem, não. Foi, não? Ele tá assistindo, eu acho. A gente jogou muito contra ele no futsal da OVV. No futsal ele era brabo. Mas os meninos levaram ele pra jogar com a gente no Sierra uma vez. E eu não achei que ele jogou igual no futsal, não. Jogou, jogou no campo lá com a gente. Mas não foi tão bem quanto no futsal, tá ligado? Tem gente que é pra outras paradas, né? Gente boa também, tá fazendo grande trabalho na frente do Rio Branco. Menino do bem, trabalhador. Vem se qualificando. O primeiro trabalho dele como diretor e já tá com o título aí nas costas. Maravilha, pô. Tem que dar um mérito também pra ele também. Pra ele que vem se dedicando muito à nova profissão dele. Qual que é exatamente o cargo dele lá? Diretor de futebol. Ele é o diretor de futebol. Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano capixá. O que faz um diretor de futebol? Fala pra nós, Rodrigo. Guilherme, você tiver lá. O diretor de futebol, ele ajuda a contratar e ele ajuda a controlar a vestiária. Vamos falar assim, a gerir o vestiário. A gerir o elenco, aquele elo entre comissão e jogador e comissão e diretoria. Ele é o elo de tudo. Ah, pode crer. De contratações. Ou seja, é bom, é um cargo bom pra quem foi jogador também. É, isso aí. E quer ser gestor, tá ligado? É isso aí. Cara que tem liderança de vestiário. E ele é do marketing também. Isso aí, cara que conhece bem de pessoas. O cara que trata bem as pessoas. Ele é um cara muito do bem. Fez um trabalho fantástico, bem fazendo. Tem carreira longa aí pela frente. Você falou aí do Guilherme que jogou no Sierra. Não sei se você tava, mas ele também foi. Eu joguei também uma vez. Lá no André Peret. Peret, Thiago Queira. Você me empurrou pra lateral, pô. É mesmo? É, meu único jogo na lateral na minha vida. Ele era volante no time, cara. Aí ele fazia o Rodrigo pra jogar. Falei, pô, jogou. Foi o de Berê, Berê. Vai na lateral direita ali pra mim. Foi o de Berê, pô. Berê me chamou. Cara, me chamou direto pra eu nunca ir. É verdade. Eu falei, não, tem que ir lá dar uma moral pra ele. E tava lá também, né? Tava lá no jogo também. Ele, Juan, Thiago. Tava muita gente nesse jogo aí. Tinha gente lá que tava lá ou que viu o jogo, assim, que você não esperava. Depois você recebeu apoio, pô. Muita, muita gente. Meu celular não parou depois do jogo. Vi, inclusive, torcedores de outros, todos os times, assim, no estádio assistindo o jogo também. É o que a gente falou no começo da resenha. Acho que o torcedor capixaba, ele quer. Quer. Ele quer ver isso aí voltar, velho. Acredita, gosta. Tinha torcedor do Vitória lá também. Eu via. Eu acho que esse é o grande momento. Assim, eu acho que esse momento, ele é essencial pra isso. Porque a gente tem o Rio Branco como SAF. A Desportiva querendo aí também, não sei se já concluiu, tá pra concluir o processo de SAF. Tem até o governo comentando. Apoiando, né? Tem a TVE. Então, assim, tem cobertura também na internet, rapaziada, o capixaba na depressão. Não. Tem muitos anos que a gente não vê o Estado tão envolvido com o futebol capixaba. Tão mobilizado. E o ano que vem vai ser melhor ainda. Eu acho que vai ser melhor ainda. Pode apostar. Exatamente. Pô, tomara, né, mano? Porque eu acho que o Rio Branco abriu uma porta, né? Sim. Pra investimento, tá ligado? E essa parada da transmissão, acho que começou forte mesmo, legal com a... Acho que a torcida é S. Torcida é S. Os caras fecharam a parceria com o Caixa Bando de Impressão e com a TVE. Os caras fecharam a participação agora... Porra, muito bom, muito bom. Voltando lá, voltando lá no pênalti do Edinho, pô. Lá no pênalti do Edinho. A gente ainda não fazemos o Edinho. É, no pênalti do Edinho, pô. Edinho foi pra bola. Gol do título? Gol do título. Gol do título de Edinho. Ele já ia ser o quinto, então? Ele ia ser o quinto. Acho que ele ia ser o quarto ou o quinto. Na hora, eu acho que ele trocou. Ele trocou com o Potiguar, na hora, lá. Foi o que ele falou comigo, eu acho. E caiu no pé dele. O Iluminado, o cara que... Quando ele foi pra bola ali, tipo, você pensou o quê? Porra, aí fudeu, aí agora é nós. Cara, eu fiquei preocupado por quê? Porque o goleiro deles tava acertando todos os cantos nossos. E todo mundo no estado conhece o Edinho. Sabe que o Edinho só bate cruzado e num alto e forte. Ou uma porrada no meio. Olha aí, Edinho vai ter que mudar o... Vai ter que virar o pé. Vai virar o pé. Edinho é malandro, vai virar o pé. E ele foi, ele foi, ele foi, ele foi. O Leirão saiu antes, ele virou o pé e... Saiu pro abraço, pro choro e... Foi emocionado. Choro, né, choro, né? Um cara experiente, tá ligado? No futebol, você viu ele... Porque a atmosfera, né, velho? A atmosfera do estádio que tava ali, eu acho. É um peso, né, que tira... É mais uma história que ele faz no clube. Né, ele teve a passagem pelo Rio Branco e não conseguiram ganhar títulos. Né, ele tinha... Ele tava se cobrando muito por isso. Queria vir aqui e entregar o título pro Rio Branco. Né, conseguiu entregar o Belo Tabralho. E ainda o gol do título saiu do pé dele. Aí ali foi um momento de alívio, eu acho, dele. E como é que você administrou, mano, esse grupo aí? Porque o Edinho, durante boa parte, ele ficou no banco, né? Ficou no banco. Ele entrava muito no segundo tempo. Ele entrava no segundo tempo. Teve jogos que foi titular. Eu mesclei muito a equipe na hora da competição, né? Eu fui mesclando, tive o grupo muito qualificado. E eles entenderam bastante isso. A galera assimilou bem, né? Assimilou bem, entenderam bastante. Aí todo mundo tava se entregando no dia a dia. Quem tava evoluindo jogava. Quem caiu um pouquinho já ficava no banco. O grupo tava fechado, né, mano? E a gente foi trabalhando dessa maneira até o final do campeonato. Que bacana. E colheram os frutos, né, mano? Grupo fechado. Entendeu, né? Nem sempre a galera entender. Principalmente aqui no Espírito Santo. Todo mundo acha que é o melhor, tá ligado? É que todo mundo tinha uma preocupação comigo, né? Fala, pô, como você vai administrar esse grupo? Esse elenco, pô, os caras de nome. Onde o que só cobra, né? Onde é cascudo, né, velho? E pra mim foi o melhor grupo que eu trabalhei. Foi muito fácil de lidar com eles. Os caras muito respeitador, né? As palavras que eu sempre usei com eles foram respeito e humildade. E eles tiveram total respeito comigo. Tiveram humildade entre eles. Se entenderam como grupo, né? Gostavam de estar junto. Isso facilitou muito o meu trabalho. E você falou que tem um contrato ainda até o mês 8. Teve algum atleta que tinha contrato até o final do campeonato? Tinha. Tem alguns que tem até o fim do campeonato agora. Até o mês 30. Até o dia 30 desse mês. Mas aí já tem alguém que vai renovar? Acabou mesmo, vai embora? Cara, o que acontece? Agora a Folha tem que diminuir, né? A Folha vai diminuir um pouco. Que é companhia, um campeonato de menor orçamento. Conseguimos o objetivo que já era conquistado. Que foi traçado pra gente. Agora vai diminuir pela metade a Folha praticamente. Mas vai ficar um time competitivo. Vai ficar um time competitivo. E fechou um patrocínio novo aí. Dois patrocínios, uma semana só, mano. Mas o do Cássio era só pra final, pô. Ah, era só pra final? Da carne lá, né? O Free Forte era só pra final. Ah, pode crer. A outra que ficou... A Demicom, né? A Demicom. Acho que ela fechou mais tempo. Ah, então. Mas o Free Forte era só... Vai aparecer mais. Vai, ainda mais agora, né? Vem o título, irmão. Vem o título. Eu disse que o time tá na mídia agora. Vai continuar na mídia até... Imagina se estreia ganhando a Copa do Espírito Santo. E os caras da SAF que estão por trás são muito sérios, né? Tem muita credibilidade no mercado. Então isso facilita. Com a grandeza do Rio Branco, né? Com a credibilidade que eles têm. Sim. E a gente vencendo dentro de campo. Tudo favorece pra aparecer mais patrocínio. A galera tá mais perto pra ajudar. Você pode falar quais são os jogadores que encerraram o contrato e não vão ficar? Cara, deixa quieto. Tem um clássico semana que vem. É, é. É, é. É, nóis. Agora, pergunta de leigo... Não, mas semana que vem ainda tá dentro do mês, não? Tá. Agora, pergunta de leigo, de quem não acompanhou, como que já acompanhou. Eu confesso que tô devendo pra rapaziada do futebol caprichado. O menino que... Caralho, safaca dentro do meu celular. O rapaz que jogou no Vasco, porra, o Bruno Cossendei. O Bruno Cossendei. Ele ficou no banco, ele teve espaço na reta final, porque no começo... Ficou no banco, jogou, acho que uns três ou quatro jogos como titular. Mais tempo que tava entrando, fez o gol da classificação pra contra o ponto de vitória. Naquela chuva danada lá. Pode crer. Entrou muito bem, fez o gol, nos ajudou. Ele vai continuar até a Copa Espírito Santo? Ele é um dos que fica ou ainda não sabe? Cara, ele tem contato até o fim do mês. Pode crer. Então, primeiro jogo, hein? Primeiro jogo, ele dá garantia. O clássico homem joga. Se merecer nos treinos. Se merecer nos treinos. Tá escalando até meu time já. Não, porque, porra, eu perguntei especificamente dele, mano, porque é um jogador que vê com a expectativa, pelo menos da galera daqui, né, velho? A gente tem expectativa de jogadores que tiveram espaço no grande escalão do futebol brasileiro. Então, a gente quer ver de perto, a gente quer ver trabalhando, sacou? Porque eu perguntei do cara. Muitos jogadores vieram, né, com o status bom, o Condeio, o Ferruge, bastante rodagem também. O Giesa. O Giesa. O Giesa. O João Paulo, bastante rodagem. De Série B, de Série A. Tinha um elenco muito qualificado. Sim, eu não acho. O Giesa continua? Rapaz, você tá perguntando demais. Deixa a Desportiva quieta. Quem assistir aí vai querer já mapear meu esquema. Os caras vão ficar ouvindo tudo aqui. Vão ficar ouvindo meu esquema. Quem sai, quem fica, quem não sai. É, a gente já tá falando aqui, ó. Porra, já falou uns cinco nomes. Ele não falou se sai ou não, mas já falou uns cinco nomes. Então, ele já sabe que é até dia 30. Tá indo pra eliminação, né? Tá indo pra eliminação. O regulamento da Gol do Espírito Santo permite você jogar uma partida em um time e o... Acho que são duas partidas em um time. Duas partidas. Alô, Desportiva. Fica de olho. Você tá cravando os jogadores do Rio Branco tudo no rival, irmão? Não, não. Ele acabou de falar que a Folha vai diminuir 50%. É, pra bom entendedor, né? É, mano. Vai ter jogador precisando de espaço aí, ó. Porque tem jogador bom pra caralho no time. Pô, e eu, tipo assim, eu acompanhei bastante. Não bastante, mas acompanhei legal e tal. Só que eu não conhecia os jogadores. Alguns, né? Eu conheci tipo o zagueiro Carbonieri, né? Estava o Carbonieri. Porra, dê uma olhada lá no Instagram dele. Rodadaço, mano. Que é uma fotinha dele. Marcando o Rooney, mano. Tá ligado? Eu falei, caralho, mano. Tava o Oliverio gordo, barrigudo, com barba já ou não? Tava no Everton. Bem, porra. Tava no Everton. Bem, até o final de carreira, mas tava bem. Sim, mano. Mas, tipo, porra. Porque o Capixaba é filha da puta mesmo, tá ligado? Não dá valor, mano. Não dá valor. Tem uns caras aqui do lado e não dá valor. Não dá valor aí, tipo. Junto com a gente. João Paulo. João Paulo que veio aqui. Porra, muita gente não conhece. Provavelmente. Mas você vai ver o... A gente não conhecia. Aí ele veio aqui, porra. Foi bem contando a história dele, mano. O cara é rodado pra caralho. Torcedor, né? Desce nas costas. E vários clubes de massa, né, velho? O jogador que jogou em, tipo, o Ceará, Fluminense, Bahia, Havaí. Vários clubes de massa, mano. Torcida de massa. Ponte Preta. Que é, porra. Que é estádio lotado. Caldeirão. Então, se você, porra, se dedicar um pouco, tá ligado? A acompanhar o futebol, o Capixaba, você vai ver que, porra, o time é bom, tá ligado? Os caras que falam, ah, porra, esses caras daqui de futebol, o Capixaba é ruim. Os caras não sabem jogar bola. Eu falei, mano. Eu falei pros caras lá do trabalho, rapaz. Falei, pô, vamos lá ver o jogo do Rio Branco lá. Não, pô. Vê o jogo do Rio Branco. Falei, mano, tá futebol, tá gostosinho, tá redondinho, velho. Tá, tipo, não tá, não é pelada, mano. O jogo tá bonito. Não é pelada. É futebol jogado, mano. É tocando, saindo, girando, gol, porra. Gol de bola enfiada. Enfiada, queijo. Bola enfiada. Facão. Facão, tá ligado? Mano, tá bonito. O menino tem talento. Tá bonito de ver, igual, eu não tinha visto... Mas você acha que isso é dedo do treinador? Não, então, porque eu ia falar agora, eu ia complementar com o quê? Que o Rio Branco de Vendanova e Desportivo eu vi pela televisão. Bolaço. Porra. Mas aí, pela televisão, né, mas, tipo, já contra o Rio Branco aqui... Mano, o time dos caras é bom pra caralho, velho. Não chegou na final à toa, né? Mano, é bom, o time é bom, mano. Tem aquele campinho lá também, né, pai? Se não jogar ali, né, velho? A bola rola, né, papai? Ali é coisa linda. Você já deu um tapa ali, queijo, depois da reforma? Não, só no antigo. Já metigou ali de perna esquerda, você acredita? Porra. O futebol aqui deu uma evoluída grande, cara. Em relação a tudo, no geral. Eu acho que o próprio Rio Branco de Vendanova é um exemplo claro disso, velho. Eu vou descer pra ver se chegou a sair. Se chegou a sair. Eu acho que o Rio Branco de Vendanova é um exemplo claro disso. Desde que eles vêm da Série B, acho que em 2016 que eles sobem, né? Acho que foi isso, né, queijo? Não sei se foi no ano seguinte, enfim. O Rio Branco de Vendanova vem numa crescente, porra, batendo em final. Batendo em time grande, vencendo times grandes, sacou? Não é um time que chegou lá por acaso. É um trabalho... E você pega o Rio Branco de Vendanova, que não era um time tradicional como os quatro grandes, vamos falar assim. E bate de frente com todos eles e passa por cima de alguns... O interior é muito forte, né? Exato. O Real Noroeste, por exemplo, tinha ganhado três títulos agora. Exato. Os últimos três eram o interior. A Nova Venecia lá também está bem estruturada, ou seja, o futebol capixaba está evoluindo. E dentro de campo você vê evolução, como ele falou, você vê um jogo bem jogado, você vê time com ideias, um time bem organizado em campo. Times com assinaturas mesmo, né, velho? Times bem trabalhados, você vê que tem trabalho. Exato. Tem trabalho, não é aquele jogo peladão que você via aí antes, aquele jogo a rola, não. Você vê que tem trabalho, tem ideias bem definidas. Isso vem trazendo torcedor para perto, todo mundo quer ver, quer acompanhar. Exatamente. O Weber Andrade, um estádio que dá para jogar em padrão FIFA, o jogo fica bonito. Então, está em uma evolução muito grande e breve, breve tem um time aí na Série C. É o momento, né, velho? É o momento. A gente dá esse próximo passo. É o momento todo mundo abraçar, o Estado mesmo abraçar. O momento atual é do Rio Branco, mas eu acho que o time que conseguir quebrar essa barreira da Série D para C, todo mundo vai abraçar, mano. E vai puxando o outro, né? Vai puxando o outro. Um sobe, puxa o outro para cima. Recentemente a gente teve aqui os caras da velha guarda, né? Que é o Agnaldo, lá de Paulo, tá ligado quem é o Agnaldo? O zagueiro. E volante também. Volante. E Vanchu, Vander Vanchu, que jogou na Ponte Preta, que é mais da antiga também. Eles estiveram aqui no Tamassa. E aí, um corte que a gente fez nas redes sociais, porra, mano, rendeu muita polêmica aqui no Futebol Capixaba. A galera do Vitória ficou possessa, a galera ficou com muita raiva. Que foi, ele falou que para o futebol capixaba ser notado a nível nacional, novamente, precisa que Rio Branco e Desportiva puxem a fila. Se não for Rio Branco e Desportiva, não vai. Você acha isso também, mano? Isso deu uma polêmica grande, né? Deu uma polêmica. Eu lembro, eu lembro. Cara, são os times tradicionais, né, cara? O Rio Branco e Desportiva tem uma torcida imensa, né? São clubes que já migraram na Série A e Série B. Os últimos dois clubes de Série A. Talvez por isso eles falaram isso, né? Mas os outros clubes também, muitas condições de fazer grande trabalho também. E subindo, a gente vê no Brasil hoje aí, né? O Manaus está na Série B. Exatamente, o Manaus é um exemplo claro disso. Não é um clube tradicional, mas tem uma gestão, o Cuiabá. O Cuiabá que está na Série A, que não era até pouco tempo atrás um time tradicional. Isso aí, se estrutura, tem uma gestão boa. Eu acredito muito na estrutura, cara. O clube que se estruturar primeiro aqui no Estado, né? Em termos físicos, estrutura física, vai ter muito mais chance de chegar na Série C, Série D e Série A. Falar em estrutura física, o que você acha que pode melhorar? Não vou falar o que que falta. O que que pode melhorar para o Rio Branco, por exemplo, que é o clube que você está hoje. Cara, o Rio Branco tem uma estrutura muito boa, cara. Muito boa. Sempre pode melhorar uma coisa ou outra, né? E tudo no planejamento da SAF, né? Tem um CT para ser feito aí. Eu acho que eles vão botar toda a estrutura que eles imaginam dentro desse CT. Então, a gente vai ajudando também de fora, dando as ideias. Essa é a função minha também como treinador de estar junto dos caras, né? Mostrando uma coisa ou outra. E a gente tem uma união muito grande. A gente se dá muito bem, né? Eu e a diretoria. E esse trabalho vem caminhando muito bem. Por isso que a gente conseguiu esse título aí. Pode crer. Falando em título, mais um nome que a gente tem que botar aqui na mesa. O Chiesa, né, velho? O Chiesa fez um bom início de campeonato, mas acho que ele finalizou muito bem. Mas, internamente, você sentiu alguma coisa? Ele se cobrar? Você viu ele se cobrando? Ou, pela experiência, ele sempre levou isso com naturalidade? Falou, não, na hora certa vai sair o gol? Não. Um cara que se cobra muito. Um cara que trabalha muito. Muita gente me pergunta de Chiesa. Como é que Chiesa é no dia a dia? Um cara trabalhador. Um cara do bem. Um cara agregador. De grupo. E nos ajudou. Nos ajudou bastante. Fez o gol na final. Procurou aquele golaço que ele fez na final ali. Fiquei muito feliz. Conquistou um título. Voltou para o Estado. Voltou ganhando o título. É da família dele. Estava muito feliz no dia a dia. Muito empolgado em estar jogando com o Rio Branco. A gente vê essa empolgação nele. E ficou super feliz com o título. Também parece que tirou um peso também de voltar para o Estado. Tem aquela desconfiança. Será que vai? Será que não vai? E volta para cá com o título ainda. Isso mostra que ele ainda é grande. Pode crer. Tem algum nome do elenco do Rio Branco que você acha que tenha pouca mídia, mas que você acha que merece mais? Porque todo mundo fala dos nomes que a gente repetiu aqui, né? Sim. Diasa. O próprio zagueiro, né? O Carbonelli. Mas tem algum nome que você acha que a galera fala pouco, mas que merece mais destaque? Cara, tem um nome. Tem um Carlos Vito. Pica. Moleque CD que não é como se erra. Galera fala pouco dele aqui no Estado. Não sei o que tem contra o menino. Foi até rejeitado por alguns clubes aí no passado recente. Mas é um jogador de extrema qualidade. Eu achei fantástico também. Joga muita bola. E vencedor, cara. Onde vai o Carlos Vito ganha? Isso que é bacana mesmo. Onde vai ele ganha título. Esse é um que é pouco falado e tem muita qualidade. Pô, aproveitar esse momento aqui, né, velho? Porque a gente, ó, mano, esse açaí aqui é 10 e faixa. Não tem como. A gente pediu... Tava rolando já o programa. Eu acho que a gente pediu açaí e o milkshake já chegou pra nós aí, ó. Dominos, açaí teria. Por que que chegou rápido, Ianzinho? 14 motoboy na casa. 14 motoboy na alta. Gasta só com motoboy. Só, só com motoboy. Na alta aí, ó, a partir de 3 horas da tarde até meia-noite. Cupom do Tamaça Podcast. Você ganha 5 reais de desconto. Tem açaí, tem milkshake. Tem o milkshake alcoólico, que é o seu. Quanto mais entrega frita, rolando isso? Ah, eu vou ter que consultar. Vai ter que consultar os manos? Vou ter que consultar. Mas é isso aí, ó. Dominos, açaí teria. Pô, tem entrega. Você pode ir lá passar com a sua gata. Tomar um açaizinho lá, sentadinho na mesa. Passar e buscar. Considerado aí o voto popular. A melhor açaí teria de Vila Velha. Vila Velha. Mano, falando sério mesmo. Produção própria. Não é porque é parceiro do Tamaça. Não é. É também. Também. É também. Que fachada linda, hein, velho? Lindo, né, lá? Caralho, que lugar lindo que é. Salve pro meu mano Bruno. Salve pro meu mano Bruno. Muito bonito o local lá, mano. É isso aí, ó. É o rolê pra levar a gata mesmo, né, Queijinho? Pô, a gata e o gato. A gata e o gato. Vou levar você, então. Gato e o gato. E o açaí é do nosso convidado. Você quer mostrar o açaí, Pivete? Você quer mostrar o açaí? Tem até um fé. É, ele pediu. Minha rapaz, você já me mostrou. Leitezinho e pó. Esse é o açaí do Rodrigo, porra. Leitezinho e pó. Leitinho. Leitinho. Não é só leite pô. Leitiguinho. Leitinho e morango. O moranguinho. Leitinho e moranguinho. A massa. Não, mas tem a pizzazinha também. Esse aí, rapaziada. Dorme no açaíteria. Só entrar em contato aí. Cupom. Saí, pizza. Vou voltar mais vezes aí. Cupom. QR code na tela, rapaziada. QR code na tela. Agora passa pro Rodrigo experimentando esse açaí, Gustavo. Passa pra ele aí. Dá um croze. Dá um croze. Dá um croze na Maria Braga. É. A cidade da mesa. O seu é... Você pediu de que, Deus? Eu pedi. Tirar contigo. Então esse aqui é seu. Eu pedi um milkshake de pinha colada. Que é um milkshake. Milkshake alcoólico. Isso, Fábio. Com abacaxi. Como que é que fala? Coco ralado em cima. Rapaz, o negócio é bonito aqui, velho. E gostoso, tá, rapaziada. Não é a primeira vez que eu peço. Constantemente eu peço esse saborzinho aqui de pinha colada. Que a gente falou que é pinha colada. Ok, isso aqui não é gringo, mano. Isso não é irmão, essa bebida? Não tem um tio no N, não? Não. Fica aí, rapaziada do Dominos Açaíteria. Comenta aí no vídeo se é pinha com NH ou se é pina sem o tio no N. Eu acho que é pinha colada. Bom, hein? Bom, bom, Rodrigo? Aprovado. Aprovado? Pô, todo mundo que vem aqui aprova. Não é média, rapaziada. O bagulho é bom mesmo. Não é isso, Queijo? Rola um açaizinho lá pra galera, pós-treino. Pra repor energia pós-treino, né, velho? Pode. Aí, patrocínio, já pode mandar pra... Vamos fazer isso de mente. Vamos fazer sinal, Bruno. Não tem dúvidas. Ele pode... Pô, esse coco ralado aí chegou, tá? Chegou muito, né? Quer uma bicada, Pivete? Bica aí, pô. Tá meca, tá meca. Mas aqui, você falou do... Eu ouvi vocês falando aí do Carlos Vitor. A gente já falou de Sierra aqui. Carlos Vitor também. Verdade. Jogou lá no Sierra com nós. Esse mundo jogou no Sierra. Ele não me empurrou pra lateral, não, Carlos Vitor. Não, é. Ele só roubou no meio, né? Eu lembro que foi lá no Tartarugão. Não sei quem foi o empresário dele nesse dia, não. Acho que não foi Belenão. Foi não? Acho que foi Belenão. Acho que foi Belenão. Cara, esse jogo aí foi bom. Acho que foi um jogo contra o Cocal, se eu não me engano. Muito bom, jogo. Muito bom. Jogo contra o Cocal. Nosso time tinha Thiago Keller nesse dia. Tinha Camilo também. Camilo Neves. Tiago Neves. Camilo Neves, só craque da bola. Só craque. E aí o Carlos Vitor também de meio campo nesse jogo. Ficou 2x2. Nós tomamos um empate no final do jogo. Você lembra como? Não lembro, não. Não lembro? Eu lembro de tudo. Minha memória pica, mano. É horrível. Nós tínhamos ganhando de 2x1 até o finalzinho do jogo. No final do jogo a gente tava atacando. Tinha um cara que tirou uma bola de qualquer jeito. Deram um bagão pra uma ponta. 1. A bola no meio do campo. Não é nem intermediária pra frente, não. No meio do campo. Quem domina a bola que foi pererecada? Juninho 10. Juninho 10. Juninho 10 é juninho. No meio do campo. É, juninho 10. Ele dominou a bola no meio do campo. Ele só ajeitou e chutou, mano. Nosso goleiro tava adiantado. Do meio do campo. O cara fez um gol do meio de campo no último minuto de jogo empatando. Acontece. Ele fez os dois gols que ele deu. Nessa pegada de Vardy aí, tem uma pergunta aqui do porra Caio. Pô, o Caio tá sumido, velho. Caio goleiro, Caio zagou. Matadouro foi o maior que ele jogou? No caso, perguntando pra você. Pra mim. Caio, Caio magrinho, Caio. É, é, é. Já não é mais magrinho. Um abraço pro Caio aí. Matadouro. Olha aí, Matadouro. Os Guerenéves. Sierra. Só time grande. Só time grande. Falando de Esgueré Neves, o amigo da Chicago Pizzaria, o Serginho Frasson, Esgueré Neves, diz ele que foi tentar jogar lá no time do Esgueré Neves. Ele joga no Esgueré Neves no campo. Mas quando rolou o Esgueré Neves Society, ele nem tentou, porque você que era o pivô do time, ele falou, vou nada. Aqui, bem lembrado, eu fui no jogo do Esgueré Neves, lá no, aquele Society da Fátima, lá em Taboazeira, eu fui no jogo do Esgueré Neves. Do Juan, o time do Juan. Foi esse jogo que teve o porradeiro? Juan, Thiago e Kelly, eu acho que não teve não. Não teve o porradeiro, logo depois que... Ah não, o porradeiro foi no campo. Não, o time tinha o máximo, só levaram a galera boa. Não, o time era de Atute. É, isso aí. Porra, agora não sei se foi contra o BR, Samu, esse jogo. Sim, Samu foi a final, eu acho. Foi a final, mano. Isso aí, eu fui. Porra, jogo bom. Os caras ganhavam, né, que os Ganeses perderam, não foi? E classificavam, eu acho, pra Copa do Brasil, um negócio assim. Os dois times eram pica, o outro time era do Sares, né? É, do Sares. Mas eles pegaram a galera da Unilog, pô, eles pegaram o jogador da Unilog. O Sares tava com a gente. Tava? Tava. Tava com a gente, Salles. Tute, é porque foi Tute, Salles, o goleiro era o Hélito, não era o Hélito, não era? Mano, eu lembro, cara, ele era um time muito foda. Só que vocês não treinavam, né, o Tejal? Não, vocês não treinavam ali. Então, o BR já treina, ainda mais hoje, é um time que representa bem o Espírito Santo nas competições nacionais. Nós estamos bem no Sares ainda, mano, que nem nessa época, porque nessa época, porra, era esses dois times no Unilog. Mano, tem o BR, do Walter, né, que Walter, goleiro, é um dos presidentes. Então, a Unilog, que agora é a Unicapixaba, os campeonatos que eles disputam aí, sempre chegam longe, às vezes é campeão. Aí tem uns campeonatos daqui, né, que eu acho que deu uma caída. Aqui tem um monte de liga também. É, isso daí. Tipo assim, eles ficaram, ah, fui campeão brasileiro, mas porra, de qual liga, tá ligado? Aí é a mesma coisa que os Estados Unidos, mano, tem essa resina também, sabia? Lá na segunda divisão, terceira divisão, tem várias ligas, tem ligas maiores e ligas menores. Tipo, a MLS é a principal liga. Você tem ideia? Então, a confederação, a CBF7 é daqui, lá de Colatina. Mas, tipo assim, o campeonato... Não é um campeonato que vem, que eles falam que time de camisa, tá ligado? Não vem o Corinthians, Flamengo, São Paulo. Então, a galera prefere disputar outra liga. Pelo menos você vai jogar contra o time de camisa, Grêmio. Porra, Grêmio monta sempre time bom. Aí tem aquele lá que o Sares joga também. Lá em cima, lá no Ceará, não sei. Que é o... Paga bem pros caras pra caralho. Só tem boleiro. O Resenha, na verdade. Pica. Porra, que é um time pica. Paz, eu já vi. O homem tem dinheiro pra caralho lá. Tem um carequinha que acho que é o capitão desse time aí, caralho. O homem é que parece um trator, irmão. Eu acho que ele é marcador. Caralho, um carequinha bom pra caralho, capitão desse time aí. Sinisto. Ô, ô, Ian. Rapaz, tá amassando com força o açaí ali. Rapaz. Caralho. É. A gente falou do... Carreira de ordenador, né, velho? Mas... Teve a carreira de jogador também. Pô, dá uma pincelada, né, velho? Dá uma pincelada na carreira de jogador porque... Cara... Mano, eu vi quando... Esses nomes que a gente... Não, né, não. Esses nomes que a gente falou aqui, tipo Berê, Juan e tal. Eu fui conhecer o Rodrigo César através dele, né? Falando, que na época que jogava era, acho que no Nova Iguaçu, né? No Campeonato Carioca. Pô, você disputou ali o Campeonato Carioca uns 3, 4 anos, não? Dois cariocas eu joguei. Dois cariocas ali, todo final de semana na Globo. Na Globo. Como é que foi pra você um pouquinho da carreira de jogador? Pô, foi uma carreira... Você mete a perna pros caras, mano? Pô, já voltei lá. Você mete a perna nos caras no bichário? Jogou aonde? Não, não, não. Eu não gosto de falar que eu joguei futebol, mas eu não gosto de falar. É? O pessoal na rua pergunta, eu nem gosto nem de falar. Não, pô. Fala um pouquinho aí pra galera. Fala isso. Eu joguei no Nova Iguaçu dois cariocas. Um clube muito estruturado. Dá a ver aí o sucesso deles agora no Carioca, na final. Final, né? Foi momentos marcantes ali, né? Vivi coisas boas ali dentro do Nova Iguaçu. Joguei no Maracanã, que era um sonho meu. Jogar no Maracanã. Chegou a meter um golzinho no Maracanã? Não. Não era de fazer gol, não. É volante, não faz muito gol, não. É. Sei como é que é. Volante é. Meti a perna. Só destrói. Só carrinho. Foi marcante ali. Tenho amizade até hoje com o pessoal do Nova Iguaçu. Galera do bem. Saí pela porta da frente, graças a Deus. E mais um clube. Fiquei um ano e meio. Quais outros clubes da sua carreira como jogador, assim, que você gosta de lembrar? Caralho, joguei nesse time. Ah, eu joguei... Deixa eu lembrar aqui um pouco. Comecei na base do Internacional, né? Na base do Internacional. Depois fui no Juventude, um pouquinho. Depois Ferroviária de Araraquara. Guarani de Campinas. Rica. Campinense da Paraíba. Foi um clube bom. Eu sei que eu gosto de lembrar. A gente foi campeão na Copa do Nordeste lá. Maneiro demais. Um clube bacana. Depois o Nova Iguaçu. Aí 2015, no segundo semestre, aí eu retorno pro estado do Espírito Santo. Eu fui pro estado do Espírito Santo. Porra. Aquela time lá que tinha no Espírito Santo, que acabou. Eu fui... O André, a gente tava no time, tava? André Lauf? Sacante? Não. Tava não? Rapaz, eu fui praticamente todos os jogos. Inclusive na Copa do Espírito Santo. Não sei se foi Copa do Espírito Santo ou a Série B, que ganhou os dois, né? Uhum. Mano, não sei como eu entrei... Fui lá no campo do Salvador Costa. Foi uma final que foi lá no Salvador Costa. Não sei como eu entrei no campo lá. Eu tava eu no meio. Mano, todo mundo ajoelhado lá no centro do campo. Você tava lá também? Eu tava junto com os caras dois. Eu tava com o troféu, pô, na mão. Juro. Tipo jogador mesmo. É, eu fui... Quando eu vi o círculo lá, eu fui e peguei o troféu, pô. Botei no... Aí tem o futeu. Botei... Botou no meio. Botei assim, todo mundo ajoelhado. Eu ajoelhei... Porque o... Bebezão, André... André. Ele fortalecia, tá ligado? A gente lá, por causa do João, trabalhava com ele. Aham. Pô, mas aí... Bom até falar disso, né, mano? Você que fez parte do Espírito Santo. Pô, o que que faltou ali pro... Porque a galera acreditava, né, mano? Acreditava. Foi um clube que chegou aí... Chegou rápido. Chegou rápido, chegou rápido. Chegou ganhando o Copa do Espírito Santo. Final de Capixabão. Série D. Fazendo boas campanhas. 2017, inclusive, quase... Né, teve... Perto de subir. Saiu no segundo mata-mata pro... Pro Operário. Foi... Que foi o time que subiu. Foi campeão também. Né? Aí depois, no outro ano, o dono veio de uma desanimada. Desanimou e começou a desanimar. Depois de alcançar sucesso esportivo, desanimou? Porque eu acho que era mais dinheiro do que... Tipo, um amor, paixão ali pelo futebol, né, mano? Aí começou a desandar o clube. Começou a faltar as coisas que eram básicas e tal. Aí decidiu acabar. Aí acabou. Quando eu saí dali, fui pra Vitória. Foi uma aventura. Vitória em 2018. É. Aí eu comecei minha trajetória na Vitória de 2018. Ganhou muita coisa com a Vitória? Ganhei a Copa Espírito Santo, ganhei o Capixabão. Fui vice-campeão na Copa Espírito Santo, vice-capixabão. Vice-capixabão como treinador e campeão na Copa Espírito Santo como treinador também. Pô, então é ídolo sim, caralho. Tá na história, pô. Quem falar que não é ídolo é maluco, opa. É maluco. Tá doido? Caralho, fica, né? E o Edinho tava contigo nesse processo todo aí do Vitória? Não, o Edinho chegou pra gente em 2019. Em 2019 o Edinho chegou. Aí também a gente tinha um timaço também ali. Vamos pra final da Copa Espírito Santo. Fomos vice-campeão. Perdeu pro Rio de Janeiro Oeste. Depois de 2020 o Edinho continuou com a gente também. Foi onde teve o jogo da Copa do Brasil contra o CSA. Não sei se vocês lembram. Vitória e CSA. Gol de Edinho também. Sempre. Um a um o Edinho vai lá e de fora da área faz um gol. O estado tava lotado também. Bacana. Aí nesse ano eu parei. Parei em dormir. Vem a pandemia. A pandemia veio. Eu falei, agora chegou a hora de eu parar. Você para porque você acha que o físico já não tava te aguentando? Não, nada. Você escolheu? Eu escolhi. Eu tava jogando, ninguém entendeu nada. Os caras até comentam. Um dia que eu tava, eu decidi parar. Né? Aí chamei o treinador na época, era o Rodrigo Fonseca. Falei pra você, eu quero parar e tal. Quero que você me dê a oportunidade da sua comissão de sessão auxiliar. Ele, por quê? E tal. Falei, não, por isso sempre tive esse sonho. Falei, pô, bacana. Já tive esse pensamento também. Chegou pra você. Então ele que te abriu as portas, vamos falar assim. Vamos conversar com a diretoria então. Aí foi na diretoria do Vitória. Os caras também não entenderam nada. Porra, como que nem? Aí num dia, aí no mesmo dia. Eu treino de manhã. Eu tava como jogador treinando. Aí meio dia nós fomos lá. A gente tava na pré-temporada em algum lugar. Aí a gente voltou pra Vitória, eu treinador. Conversamos com os presidentes. Aí voltei à tarde, já voltei com a camisa da comissão. Com a pranchetinha, a pranchetinha. Cara, não entenderam? O jogador não entenderam nada. Não entenderam nada. Falei, ó, agora queimou na que você olhou. Agora eu nem gostei. Você já me respeitava como jogador, agora tem que me respeitar mais ainda. Pode crer. Mano, tem uma parada que eu falo muito com a rapaziada aqui. Toda vez que a gente fala sobre futebol capixaba, eu lembro de ter lido. Aí você confirma pra mim se eu tô mentindo esse tempo todo. Ou se a informação era essa mesmo. Uma das coisas que é muito rara de acontecer aqui no nosso futebol, que é o clube capixaba fazer contrato de dois anos, três anos com jogadores aqui. Ah, você sempre fala isso mesmo. Eu sempre falo isso, porque eu lembro de ter lido que é. E o Vitória fez contrato com você. Teve mais algum jogador. Acho que eram os três ou quatro jogadores que saíram notícias de dois anos de contrato com o Vitória. Teve um contrato de dois anos mesmo? O Vitória fez com... O meu não foi dois anos, o meu foi um. Pode crer. A galera fez de dois anos. Foi a galera que tava vindo bem. Foi Ferrugem. Ferrugem, isso mesmo. Tá no Porto hoje. Foi Cássio, lateral direito. Ferrugem. Não sei se foi o Léo Breno. Foi uns cinco jogadores ali que fizeram contrato de dois anos. O Heres, o goleiro, acho que fez. Tá no Porto também. Não é normal, né, velho? Não é normal. A gente vê isso aqui no futebol capixaba. Você tá falando aqui do Rio Branco, que é SAF. Jogadores com contrato só pro estadual, jogadores com contrato até a Copa Espírito Santa. Então, quando o Vitória pega e faz um contrato de dois anos com os jogadores, eles, pô, é pensamento de longo prazo, é estrutura mesmo, pensar no futuro. Dá uma tranquilidade pro atleta, né? E pro próprio clube se planejar também, né? Pro clube também se planejar. Eu não quis fazer o contrato longo por quê? Porque eu acreditava que poderia melhorar financeiramente, né? Entendi. Então, com dois anos, você ia ficar com um salário durante dois anos, você não poderia me valorizar. E a minha ideia era o quê? Fazer um bom ano e pegar um contrato melhor no outro. Fazer um bom campeonato e exigir uma melhora de salário pra mim. E eu fui fazendo isso, entendeu? Sobrevivendo assim. Então, eu tinha que vencer sempre. Você tinha vontade de sair? Do estado? É? De novo? Cara, eu tinha algumas propostas. Todo ano eu tinha proposta pra sair, né? Todo ano eu tinha. Pra estadual, pra sair. Só que eu sempre escolhi ficar. Porque o time que eu tava, sempre tava jogando Série D e Copa do Brasil. É. Quase sempre tava jogando Copa do Brasil. Aí tinha um ano inteiro, eu sempre tive esse sonho, né? Sempre acreditei no futebol caprichado, porque uma hora o time ia subir. Eu tava sempre acreditando. Eu sempre fui trabalhando aqui nesse... Jogando Série D direto, Copa do Brasil e acreditando. Até agora não conseguimos, não. Há um dia a gente consegue. Ano que vem? Agora vem pro lado de cá, vamos ver se eu consigo como treinador. Ah, eu tenho certeza que vai, mano. Tenho certeza. Porra. Ano que vem, será? Não, não vou botar data, né? Também não quero... Não, não quero indicar o ano. Não, porque Série D é mata-mata, né, mano? Você não conseguir um ano, você vai ter que vencer alguma competição que te dá vaga pra tentar o ano que vem de novo. E é um tiro curto da porra, velho. Sim, mano. É um tiro curto. É lá e aqui, quatro jogos, né? Quatro times. Não, agora aumentou. São oito agora. Passa quantos? Passa quatro. Melhorou. Mas é ir de volta? Ir de volta. São 16 jogos, né, mano? 16, não, né? 14. 14, diminui, ou 15, não sei. Porra, aí a gente já tá falando de 16, 15 jogos, três meses de competição, mano. Isso aí. Aí já fica melhor. Série D ficou muito atraente pros atletas, né, cara? Porque a quantidade de jogo é grande, né? E os times estão investindo na Série D também. Exato. De fora do estádio. Então a Série D hoje tá muito boa de jogar. Muito boa mesmo. Vai bater com algum calendário daqui? Tipo Capuchabão ou Capuchabão? Copa do Espírito Santo. Do ano que vem. Bate a Copa do ano que vem. Aí vocês não sabem ainda se vão disputar. Copa do Espírito Santo do ano que vem. Tem que disputar. Tem que disputar essa resenha, né, de você... Tem que disputar, cara. Afirmar se vai ou não vai, né? Tem que estar esperando não participar. Tem que confirmar antes, né? A ideia é o quê? É no próximo ano também ganhar o Capuchabão. Porque você tem a Série D do outro ano já garantido. É isso que eu te falei. Aí você joga a Série D, já se planejando, se não subir no primeiro ano, mantém uma espinha dorsal ali, vai contratando pontual. No próximo ano, você tenta de novo. É só o campeão do Capuchaba aqui? O campeão do Capuchaba e o campeão da Copa do Espírito Santo. Os dois vão pra Série D. Vão pra Série D. Tá rolando Copa Verde ainda, mano? Ou não tá mais? Tá rolando. Acho que tá na fase final já. Acho que rola. Tem algo... Como que a gente pega Copa Verde? Porra, não lembro. Eu acho que era Copa do Espírito Santo. A gente pega Copa Verde... O campeão tem tudo aqui agora. O campeão daqui tem tudo? É, o Rio Branco tem Copa Verde, Copa do Brasil e Série D. E o vice da Copa do Espírito Santo pega a Copa Verde. Copa Verde. E se o Rio Branco for campeão da Copa do Espírito Santo, o vice provavelmente vai pegar a vaga da Série D, né? Sim. O vice vai pegar a vaga. Interessante, vai ficar interessante aí, mano. Tá ficando interessante. Se o Rio Branco, tipo assim, o Rio Branco lutar pra ser campeão, né, velho? O time que chegar na final aí já tá garantido na Série D. Exato. E tem um calendário cheio pra caralho, então, no ano que vem. Cheio. Cheio. Cheio mesmo. Caralho. Fazer a pergunta aqui. Será que o Rodrigo vai estar lá no ano que vem, mano? Será? Espero mês oito. Espero mês oito. Aí, Guilherme. Vamos trabalhar isso aí. Espero mês oito. Mano, vou te fazer umas perguntas aqui que mandaram. A gente falou na caixinha. Não, porque o meu aqui... Enquanto você vai pegando o seu aí, lá, ele... O meu é outro. Pode crer. Pô, essa aqui é interessante. O cara é... Estudou a parada. No geral, o time teve uma campanha muito superior aos adversários. Mas, ah, porque o time teve dificuldade em construir placares mais tranquilos. Das dez vitórias no campeonato, oito foram por um gol de margem. Caralho. Você tem esses números aí, velho. B, por que o time oscilou tanto contra o Nova Venécia e o Venda Nova? Boa pergunta. Caralho. Boa pergunta. Parabéns pela pergunta. Cara, o campeonato do Capuchá é um campeonato muito difícil, né? Quando nós montamos o nosso elenco, né? Todo mundo achou que o Rio Branco ia ser campeão de olho fechado. Né? Internamente, a gente sabia que tinha qualidade. Mas a gente também sabia que o adversário era qualificado. Então, talvez a torcida, a imprensa, tava acreditando que o Rio Branco ia ser campeão ganhando de 5x0 todo jogo. 6x0, né? Como eu falei, o futebol aqui tá muito competitivo. Outros times também investiram bastante, como o Rio Branco. Tinha jogadores qualificados também. Então, nos deu muita dificuldade. Então, mas a gente era uma equipe muito equilibrada. Minhas equipes foram uma equipe muito desequilibrada. Toma poucos gols. Haja vista que nós fomos aí. O melhor ataque e a melhor defesa. Foi um time muito equilibrado. A dificuldade quando esse jogo contra o Nova Venecia existiu. Porque é uma equipe qualificada também. Os jogadores qualificados. Os jogadores deles lá agora. Dois deles foram para Tom Benz na Série C. Pra vocês terem ideia da qualidade que tinham os jogadores. Talvez não tenha tanto nome contra os nossos. Mas tem a qualidade também. Ali que a gente também já tinha analisado. Sabia que ia ter muita dificuldade. Então, foi isso. Foi a dificuldade do campeonato mesmo. E a gente sempre prezou em manter uma equipe equilibrada. E graças a Deus deu certo. Ganhar de 1 a 0 todo jogo. É campeão. É isso aí. Você tem uma aí? Ou eu posso mandar mais uma aqui? A gente estava falando de Copa do Espírito Santo. A outra é. Com todas as vagas em competições nacionais já garantidas. Como vai ser o trabalho para manter a motivação. É interessante. Manter a motivação na Copa do Espírito Santo. Já que está tudo garantido. É o que eu penso. Está garantido para o clube. Para o Rio Branco está garantido. Para os jogadores. Nós da comissão técnica. Não temos nada garantido. Como falei. Nós vamos entrar até o mês 8. Então, a motivação nossa é o quê? É a gente ser campeão novamente. Fazer jogadores como atleta. Fazer grandes jogos. Mostrar que tem potencial para continuar no Rio Branco no próximo ano. Ou mostrar que pode sair para outro estado. E procurar novos ares. Então, a motivação nossa é jogo a jogo. Então, a motivação vai estar lá em cima. Pode ter certeza que vai ser uma equipe muito competitiva dentro de campo. Nossa, aí. Agora a pergunta aqui da rapaziada do Futebol Capixaba. Do Rochester Lifestyle. Quando o pai está de polo rosa, esquece? Rapaz, eu recebo perguntas demais disso. Não é isso, nem velho. O boss perguntou uma coisa. Mas pegou isso. Pegou isso de uma tal maneira. Teve um jogo que eu brinquei com a rapaziada lá. Primeiro jogo da final. Primeiro jogo. Falei, hoje eu vou de polo rosa não. Hoje eu vou com a verdinha rapaz. Não é confusão. Não, você está maluco, rapaz. Vai dar ruim. Vai para dar ruim. Você vai mudar logo agora. Vai dar ruim. A culpa vai ser sua. E deu ruim? Não, mas eu usei a polo rosa. Eu usei. Eu usei. Caiu na pressão da rapaziada. Eu usei. Então eu estava na bolsa guardada lá. Os jogadores também ficam olhando aí. Cadê a luz? Falei, tá aqui. Pegou a outra maneira. Mas isso aí é super edição minha. Mas ela está aposentada agora. Na Copa de Filipe, ela não vai entrar em ação. Estava nas duas finais. Aqui tem conta gasto, né, irmão? Metade do orçamento. Ela está desbotando já, rapaz. É mesmo. De rosa. Tomou chuva, tomou chuva, tomou sol. Tomou tudo. Tem que mandar emoldurar essa camisa. Fazer um quadro dela, né, mano? Minha mãe quer fazer um quadro dela. Botar ela no convênio da Penha. Ela falou. Olha lá, vamos lá. Ainda a pergunta do Alan Diego Brito. O que a Copa Espírito Santo poderia proporcionar para o Rio Branco? Já conseguiu. Vaga na Série D e Copa Verde. Por outro lado, é um título que só conquistamos uma vez. Qual a pegada do time nessa competição? Um elenco mais barato... Cara, que questão, tá? Um elenco mais barato para economizar ou manter o elenco atual na medida do possível para manter o mesmo ritmo, o mesmo entrosamento dos caras que já estão lá, a assinatura do jogo que vocês já têm? Vamos manter uma espinha do sal do time, com certeza. Vai ter uma base do time do Capuchabão. Alguns jogadores vão sair porque tem propostas melhores para jogar campeonatos maiores do que a Copa Espírito Santo. e uma equipe competitiva, organizada, sabendo o que é dentro de campo, com a ideia de jogo bem definida e brigar pelo título, cara. Eu sou o atual campeão da Copa Espírito Santo, eu quero mais um. Quer defender o título? Quero defender o título, vou brigar. Imagina, fechar o ano como tricampeão da Copa Espírito Santo. Vou brigar muito para isso, estou muito motivado para isso, mas já estou pensando. Quando acabou o jogo, a comemoração na minha cabeça, já estava pensando na Copa Espírito o jogo, estava pensando, eu falei, eu estou ficando maluco já. Tem alguma informação de se o elenco da Dias Esportivas vai mudar? Não, mantiveram a mesma base, né? Estão treinando. Estão treinando há bastante tempo. O Vitinho continua, porque quando o Vitinho vir aqui, ele falou que ele não estava certo. Ele está treinando. Está treinando. Ele deve ser uma mesma resenha, né? Tipo, vai até o dia 30. É, aí vamos ter que mandar um salve mesmo. Está pensando alguma coisa para parar o Vitinho, artilheiro do Capuchabão? É, jogador que tem que ter atenção especial, jogador qualificado. A gente está preparado aí para tentar neutralizar ele. Pode querer melhor a defesa do campeonato, né? Você tem mais? Só manter, tem mais uma dele aqui. Manda. Mais ou menos a resenha do que a gente já conversou aqui. Você já treinou outros clubes no Espírito Santo. Qual a principal diferença? Ah, essa aqui é bem específica. A principal diferença que você vê dos clubes anteriores para um clube como Rio Branco Sáfio. Agora não pode. É Rio Branco Sáfio agora, né? É Rio Branco Sáfio. Cara, o Rio Branco Sáfio, né? A principal diferença dos outros clubes, cara, é a gestão que o professor da Sáfio vem fazendo. É esse... É, essa aproximação da comissão técnica com eles. Nós estamos muito alinhados, né? Os clubes tinham uma distância muito da diretoria para lá, comissão para cá, com jogadores, a diretoria lá de longe só observando, vendo que está de errado para depois chegar e só cobrar. No Rio Branco Sáfio não tem isso, né? O Renato Antunes e o Guilherme estão no dia a dia com a gente ali presente, sempre interagindo, perguntando, estão a par de tudo, né? Dá liberdade para a gente trabalhar e isso são os três delas que eu falo, né? Jogador, comissão técnica e diretoria. E isso no Rio Branco Sáfio é muito diferente dos outros clubes, é muito alinhado. Eles têm mais autonomia, então. Muita liberdade. Eles têm mais donos do clube junto com eles, vamos falar assim. É isso aí, é um conjunto, cara, não adianta nada, ninguém ganha sozinho, né? Eu, treinador, não vou ganhar nada sozinho, jogadores não ganham sozinho. Então é a união de todos aí, a torcida que é gigante, vem abraçando também a ideia do clube, né? Esse novo projeto Sáfio, então tem tudo para crescer. Se continuar nessa união aí, jogador, comissão, diretoria e a torcida cada vez mais abraçada. A energia com a torcida também, né? Cara, é muito promissor o futuro do Rio Branco. E meu presidente, está online lá ainda? Paulo Pacheco? Pacheco está, vai no dia a dia lá, estava no jogo lá. Pô, recebi a foto dele dormindo, abraçado na taça, assim, é, é. É, pô, igual o Felipe Melo fez lá com esse cara, pô, amendando, na moral, pô. Duvidão, sai duvidão. Tem, tem, tem. Paulo Pacheco está sempre lá na empresa, ele que manda fazer os uniformes lá. É, um dos grandes, um dos grandes prêmios para o planejamento do Rio Branco, sem dúvida, foi o calendário cheiro de 2025. Eu acho que ele não vai querer falar isso, né? Mas já dá para pensar em voos maiores ano que vem? Onde o time precisa se fortalecer já projetando a Série D? Foi longe, foi lá na Série D, já. É, não, já está pensando no ano que vem, né? Pensando no ano que vem. Quanto mais tempo de trabalho a gente tiver, melhor, vai estar o time na Série D. Isso é com certeza, né? A gente acredita sempre num tempo maior de trabalho, para os jogadores entenderem, para o seu filho de trabalho, né? Ter um entendimento do jogo que a gente pede como comissão já, dentro da cabeça deles, bem alojado. Então, acredito que com o tempo de trabalho, a gente vai analisando jogo a jogo, semestre a semestre, porque a gente precisa evoluir, né? Precisa melhorar e é assim que é o trabalho. Acredito que, gradativamente, a gente vai vendo as dificuldades que a gente vai tendo e vai trabalhando em cima disso. E hoje nem pode falar o que precisa fortalecer, porque semana que vem tem jogo. É só jogo, né? Tem clássico, tem clássico. É o jogo do nosso estado. Mano, e vai ter um peso enorme para o Rio Branco, né, mano? Acho que para os dois, mano. Será? Acho que para os dois. Porra, é o jogo pós-título, tá ligado? Contra a desportiva. Mas aí, assim... Torcida única? Vamos falar que para a torcida. Acho que não. Não, tô off. Para a torcida, isso pode... É, tá off, senão dá porra de ir lá. Aí os caras vão sair correndo atrás do queijinho, vai estar só a manteiga do Oriana correndo. Mas aqui, velho, eu acho que para a desportiva, vai ser muito mais pesado, mano. Tipo assim, tem que bater o campeão, que é o maior rival. Para o Rio Branco, não vou falar para o lado do treinador, para o lado do elenco, mas para o lado da torcida, entre aspas, é a festa do título, tá ligado? É, isso aí. É a festa do título, quanto mais rival, se não ganhar, foda-se, sou campeão, tá ligado? Tem essa... É isso mesmo? Esse relaxamento. Não, para ele não tem certeza que não, mas eu acho que para a torcida tem um pouco disso, tá ligado? É, torcedor... Para o torcedor pode ser, né? Para o torcedor tudo é festa, mas a gente tem um comprometimento muito grande com o clube que a gente trabalha, ainda mais o clássico, é um jogo especial, um jogo diferente. Sim. É um jogo que a gente encara como uma final. Então nós vamos jogar outra final semana que vem. Mais uma final. Sábado que vem tem mais uma final. Jogar um grande clássico, um clássico estadual, todo jogador... Dentro do Kleber Andrade. Estádio lotado. Estádio histórico. Outra final para a gente. O campo está bom. Excelente. E o Vitinho mesmo veio aqui, quando ele falou que... Não sei como é que está o gramado hoje da desportiva, mas ele mesmo, quando veio, ele falou, deu uma cornetada que, porra, estava ruim para caramba. Acho que desfavorece muito, né, velho? O bom futebol, né? O futebol bonito, né, mano? É o principal. Eu acho que os clubes, junto com a federação, com o governo, tinham que dar um jeito de cuidar dos estádios. Porque é caro cuidar dos estádios. É caro. O gramado é caro. Mas tinha que dar um jeito porque... É o mínimo. Ia melhorar... É o mínimo até para o espetáculo. 70% dos jogos que a gente vê aí. Ainda mais que agora que está com um monte de jogador de qualidade, tá ligado? Nos times. Fora, né, você fala? É... Caio Gomes, um cara hoje, um cara com 32 anos, 33 anos, dá para ser profissional ainda? Rapaz. Meio de campo, está perguntando... Profissional de quê? Caio Gomes está falando... Ele fez essa pergunta para quem? Para o Negrete, quando ele veio naquele jogo. É, é mesmo. Negrete mandou ele para cada canal. Está perguntando se dá para jogar na meiuca. Daria para um bom profissional? Se eu daria, depende do profissional. Pô, falar em Negrete, velho, na torcida do... Não vou falar a torcida toda, que tinha 13 mil pessoas, né? Mas ali perto de mim, ali, durante o jogo, falava-se muito em Negrete, que é o atacante... Não é Negrete, óbvio, né? Mas olhando lá da arquibancada, o atacantezinho da direita ali, do Rio Branco de Vendanova, o cabelinho... Marcudinho, Marcudinho. Caralho, esse porra... Caralho, Negrete é embaçado, rabisca para a cara... Mano, esse bicho deu um trabalho, hein, velho? Mano, caro isso, caro isso. Joga muita bola, Marcudinho. Gente boa. Joga muito, deu trabalho, fez um bom campeonato. Muito bom jogador. Do Rio, Carioca. Aí, ó. Vai que brota no Rio Branco. Balança para os dois lados. Porra, bom, mano, bom. Caralho é fina, né? É, os cariocas são bem, né, velho? Pô, não sei que tem no Rio de Janeiro que o jogador carioca é um jogador embaçado, chato, né? O outro jogador fera, que eu falei, rabicó cornetou pra caralho ele, né, velho? Rabicó corneta pra caralho. É, mas é o atacante que fez o contra o Porto Vitória. O atacante que joga pela esquerda, ó lá. Do... De vocês, de vocês. O Maranhão? Não, o... Matheus Costa. Matheus Costa. Ele tem quantos anos, ele? 24. Porra, novo, mano. Mano, tem potencial, hein? Tem. Tem potencial pra ser um jogador pica, mano, né? Daqui ele vem de fora. De Minas, até o Protônio. Só faz umas escolhas erradas lá durante o jogo, mas porra, se ele... Normal, né? Se ele... Caralho... Pô, ele faz a escolha errada. Falei, pô, se ele ficou rápido, forte, abridou, as coisas... Ele tava jogando no Ramadinho, no Flamengo. Igual o cara do... Isso é muito exigente. O do Vampeta, já viu o Vampeta falando? Do lateral? Do lateral, né? É a mesma coisa. Pô, com todo respeito, professor. Se eu soubesse fazer isso tudo que você tava falando, não tava aqui na série, não, cara. Mas aqui não, pô. Isso foi o Cazares também, pô. É. Na época do Atlético Mineiro, pô, o cara perguntou... Cazares, por que que você joga um jogo bem? Oito, nove jogos, você fica apagado. Aí ele... O calendário brasileiro tem 70 jogos por ano. Se eu jogasse bem 70 jogos, eu não tava no Atlético Mineiro, eu tava no Ramadinho. Não, mas é... Você tá falando que ele tem 24 anos. Porra, é novo, mano. Ele tem potencial, velho, esse moleque. Tem que trabalhar bastante, né? Eu trabalhei com ele no Vitória. Levei ele pro Serra. Ah, então é... Então é seu jogador. É seu jogador. Os trechinhos que eu tenho, ele tem comigo também. Ah, então, a muleta da sorte. E, porra... Entendeu? Tem mais alguém só ele. Ele vem numa evolução grande. É... Ele... Não. Mariano teve dois comigo agora. Caralho, boi, velho. Teve dois também. Mariano, dois. Edinho, dois agora também. Carlos Vítos também, dois. Mas eu tive um Carlos Vítos como jogador. Dois como jogador. Quatro títulos que eu tenho. Dois como jogador, junto. E dois como treinador dele. Quatro. Essa sequência de três como treinador, só esse, então? Só o Matheus. Só o Matheus Costa. Tava nos três. O Mariano é bom, velho. Deixa ele sair pra dar copos. Ele sai, não. Deixa o menino no time. Ninguém nunca criticou, velho. Nunca criticou. Boa, boa. É... Mas eu tô falando do Mariano. Porra, bom, hein? Jogador, hein? Volante. O cara me ligando aqui, ó. No meio do programa, o cara me ligando. Pelota. Quem é esse? Vai, o Ximena. Você conhece? Ah, pô. Daqui? Daqui de... Daqui de... Daqui de... Tá me esperando pra assistir o jogo do Flamengo. Tá me esperando. Amigo do Guilherme, pô. Fala pra ele. É... Fala pra ele que já tá acabando. Pode atender ele aí. Fala, irmão. Pelota é bem. Fala pra ele. Tá acabando. Tá acabando aqui já, vamo. Fala que eu tenho pedalada pra cima. Que a gente tá me segurando aqui. Tá acabando aqui. Que a gente tá me segurando. Que a gente tá me segurando aqui. Que a gente tá me segurando. Tem que botar pedalada aqui pra cima dele? Não. Naquele campeonato da UVV lá, que a gente já nem estudava mais. É, eles são amigos. Pelota e Guilherme são... É, era do mesmo time, pô. De marketing. Era do mesmo time de marketing. Aquele time... Aquele jogo que eu perdi um pênalti e nós somos eliminados, lembra? Ah, isso aí, mano. Isso quebra muito, mano. O amigo tinha feito a pergunta aqui. Ramon, que foi o que você já tinha perguntado, né? Se você treinaria desportiva. Ramon, ele já respondeu essa pergunta aí. O homem é profissional, Ramon. Profissional. Nunca se sabe, né? Só Deus sabe o dia de amanhã. Tem duas perguntas aqui que são padrão aqui do nosso programa. Manda. Pergunta número um e principal. Se treinador no Espírito Santo dá pra fazer um dinheiro? Ixi, mano. Porra, boa, mano. A gente é essa pergunta aqui, mano. Me perguntaram hoje um monte de vezes, né, pô? Perguntaram, perguntaram hoje. Dá pra ganhar dinheiro sendo treinador aqui. Quando eu fui pro Rio Branco, ele perguntava qual é o seu salário no Rio Branco? Falei, cara, não vou falar o meu salário, não. Aí daqui a pouquinho, o nego tava falando, pô, ele tá ganhando 40 mil. Eu ganho 30 mil. Falei, receba essa benção. Receba essa benção. Não chega nas 30, né, 40 mil não, mas dá pra gente viver bem, graças a Deus. Tá melhor do que como atleta, né? Tá melhor do que como atleta. Muito melhor. Que bom. Tem a do Bilu aqui. Não, vai que eu vou procurar aqui. Não, joga do Bilu aí, pô. Porra, do Bilu é um, tem que elaborar aqui a parada, velho. É, tem alguma coisa aqui de como, ó. Pergunta o que ele, como técnico, acha da experiência que o Diniz faz no Fluminense. Acho que é a experiência, né? Caralho. Que o Diniz faz no Fluminense. Que no final do ano passado deu certo, e esse ano não vem dando certo, e ele não muda a postura. Tipo assim, porra, deu o tic-tac, ano passado deu certo. Ele tá achando o Fluminense, né? É. A vista do caralho. Fluminense. Tipo, eu acho que é o... Ele não muda o estilo de jogo dele, nem... Independente da situação, tá ganhando ou tá perdendo, acredita naquele estilo de jogo. É, o estilo dele, né? O estilo bem... Bem particular dele. Eu já tenho uma... Um pensamento um pouco diferente. Eu gosto de mudar, eu sou muito estrategista. Eu gosto de mudar de acordo com... De acordo com o adversário. É, às vezes, com o que a gente trabalha, vem uma evolução, a gente tenta, né, montar outra situação em cima, e pra não ser uma equipe previsível. Pra um cara não chegar e saber, ah, eu sei que o Rodrigo joga dessa maneira. Os três títulos que eu ganhei, minhas equipes jogaram de três formas diferentes. Né? No Vitória era uma forma, no Serra era outra, agora no Rio Branco era de outra. Você montou de acordo com o elenco que você tinha. Então, ninguém se olha assim e fala, pô, ah, o trabalho do Rodrigo é assim, o Rodrigo joga assim. Quem fala isso é mentiroso. É, porque se você... Jogando pras referências que a gente tem do futebol, do primeiro escalão do futebol brasileiro, vamos falar assim, o Dorival, ele sai de um Flamengo, que ele botou um losango no meio, ele fez o mesmo losango no São Paulo, e agora pra seleção dizem que ele vai meter o mesmo losango. Então, ele tem uma assinatura do jogo ali que é muito clara. É. Você não tem isso. Ele acredita, ele acredita muito naquilo ali. É. Mas ele também jogou de forma diferente. Ele alterna, sim. Ele alterna também. Ele alterna. Não é igual o Diniz, que tipo, cola um monte de jogador do lado do campo e vai ser desse jeito e acabou. Eu tenho também um jeito que eu gosto, mas eu também me adapto ao que eu tenho como atleta. Eu gosto de analisar no seu grupo, né? E estudar bastante os atletas, a característica deles. E ele complementa aqui, se você já pensa ou já pensou em fazer, eu acho que é a mesma pegada do Diniz, essas experiências de colocar atacante pra jogar de lateral, volante pra jogar de zagueiro. Tipo assim, pra deixar o time mais ofensivo. Mais técnico, né? Acho que eu já fiz, já. Já botei um zagueiro de volante. Mas assim, você entrou jogando, foi durante a partida. Mas a dúvida é, acho que a gente precisa melhorar essa resenha que o Bilo trouxe. Você fez por necessidade, por uma ocasião, ou você acredita que tipo assim, porra, eu quero ter um volante jogando de zagueiro, mas pra ele jogar como volante, não como zagueiro. É, pra sair bem. Eu tenho uma ideia que os volantes daqui a pouquinho vão acabar. Volante, aquele volante. Ah, primeiro volante. Ah, não, está aí. Número 5, já acabou, né? Você vê que nos grandes clubes aí não tem primeiro volante mais. O Manchester City, quem é o número 5, é o zagueiro Stone. É isso aí, não tem mais. Então, está entrando em extinção e a tendência também é. Talvez os zagueiros que não têm muita qualidade hoje, não vai ter mercado mais. Então aí o cara vai puxar o quê? Vai puxar um volante que tem um pouquinho de mais qualidade pra trás. Marca. E marca, aí tem essa área de bola muito boa. Consegue chegar no último terço do campo ali e a vista não escurecer. Consegue dar um passo, consegue botar alguém na cara do gol. Coisa que o zagueiro de ofício, né? Não é acostumado, não tem mais dificuldade. Não trabalhou isso na... Não foi fundamento do cara trabalhar isso a vida inteira. Não foi. O cara foi criado de outra maneira. Então, o futebol está mudando. Está evoluindo e a gente tem que acompanhar essa evolução. Eu falo para os atletas. O jogador hoje tem que saber jogar a bola no pé. Não existe aquele volante, só o marcador mais. Aquele cara que só marca, aquele cara que só corre, só destrói. Não existe mais isso. Sim. Você trouxe um bom tópico agora. O jeito que o jogador chega pronto, você não tenta mudar ou você tenta implementar uma coisa nova, oferece uma coisa nova pro cara? Tipo, que nem você acabou de dar o exemplo. Pô, o zagueiro ele foi criado a vida inteira como zagueiro. Se ele mantiver esse tipo de jogo, eu só vou poder usar ele de uma forma. E se ele mudar, eu vou deixar ele no banco. O que você faz? Você tenta... Tenta potencializar. Tenta lapidar, potencializar, trabalhar no dia a dia. Né? Orientar, mostrar bastante vídeo. Ele tentar buscar evolução cada dia. Não é porque... Igual eu vi em entrevista quando estava jogando do Felipe Luiz, do Diego. O cara com 38 anos, o cara já... Consolidado no futebol. E teve a humildade de aprender a jogar de outra maneira. De mudar o jogo dele. Então, isso é fantástico. Isso mostra pra todos os atletas aí. De 30, 35, 40 anos. O Edinho mesmo é um exemplo desse. O Edinho era meia, depois foi pra falso 9. E hoje tá jogando ali de boa. Se adaptou a nova função. Então, pode crer. E minha pergunta aqui pra finalizar essa resenha é... Tipo, qual treinador você se inspira? O estilo de jogo que você tenta se aproximar mais? Cara, estilo de jogo é muito particular, né? Estilo de jogo, né? O treinador eu gosto bastante de analisar o perfil do treinador. O cara que é um treinador que eu me identifico bastante. O Dorival é um cara que eu me identifico bastante pelo perfil dele. De como ele lidar com o grupo dele. Conversei com alguns jogadores que trabalharam com ele. Então, só foram coisas positivas. Gosto muito do Abel Ferreira. Do Palmeiras. Esse, pra mim, é o melhor treinador do Brasil. Disparado, né? Eu até li o livro dele recentemente agora. Isso aí é fora da culpa. E fiquei mais fã ainda dele, do trabalho dele. É um cara que também foca muito na gestão do grupo. É um cara que não deixa o time dele engessado, como a gente falou. Não tem uma forma de jogar. Joga de uma forma, daqui a pouco joga de outra. Daqui a pouco bota os meninos da base, bota os caras do professor. A forma como ele, entre aspas, salva o Hendrik. Porque o Hendrik tava caminhando pra chegar no Real Madrid sem experiência alguma. Porque ele tinha o Hendrik como reserva do centroavante. Era isso que ele tinha pro Hendrik no começo do ano passado. E no final do ano retrasado, 22. E aí ele vê que o primeiro centroavante era o Rony. O segundo era o Flaco Lopes. O Hendrik era o terceiro e entrava e jogava mal. E um tempão o Hendrik foi entrando só ali naquela posição. Não fazia gol, não participava do jogo, não gerava volume nenhum. E aí depois ele passou só a ficar no banco, não entrava no jogo, não entrava. Aí ele teve o problema do Dudu, ele testa os caras. Ele testa o Arthur, joga pro outro lado. Vai mudando, vai tentando um monte de coisa. Não, vou jogar o Hendrik ali pra ver o que acontece. Ele muda o Palmeiras pra... Ele jogava com três na frente. Ele muda pra um 4-4-2 e deixa o Hendrik como segundo atacante. Aí o Hendrik gera um volume da porra. E o Palmeiras é campeão com essa mudança. É isso que eu gosto, viu? Ele se adaptou ao atleta. Isso. Mudou o esquema ali que ninguém talvez... Vamos ser sinceros, salvou o atleta, cara. Salvou o atleta, salvou o time. E foi o campeão a partir dessa mudança. Porque o time muda de patamar quando o Hendrik e assuma aquela função. É um cara que tem um entendimento muito bom do jogo. Tem um olho muito bom do que acontece no jogo. Não é um cara engessado ali. Não, eu acredito nisso. E vou morrer com isso. Não, tenta evoluir a cada ano, a cada elenco que ele tem na mão. Ele é bravo. Isso é a escola portuguesa de treinadores. É muito forte, né? É muito boa. É muito forte. Os grandes treinadores portugueses não querem nem saber da seleção portuguesa, por exemplo. Os caras estão espalhados no mundo inteiro, pegando time no mundo todo. Na Premier League tem um monte. Correto. Aqui, pode crer. É isso, então? Pra mim é isso, hein? Porra, coisa linda, coisa linda. Resende, boa demais. Mas esperar, né? Eu não vou zicar mais, não. Esperar acabar com a Corte Espírito Santo. Pra gente trazer alguém do Rio Branco aqui. Ou de outro time. Ou de outro time também. Vamos trazer, vamos trazer. Queremos, queremos, queremos. Queremos a galera do Vitória. A gente tem ninguém de Vitória ainda. Não, vamos trazer alguém do Vitória. A gente trouxe da Esportiva, Rio Branco. Traz o William Simões do Vitória. Olha aí, ó. Parceiro de André Berê. Ah, é? Parceiro de André Berê. Então, vamos fazer esse corre. Fazer esse meio de campo. Fazer esse meio de campo. Berê, não sabe fazer isso. Berê, Vitinho do Box. É tudo amigo dele. Gente, tava tudo junto no final de semana. Jogando no Independente, opa. Panela, Panela. É. Juninho, Juninho. É amigo dele. Jogaram junto. Ah, porra, coisa linda. Pô, antes de dar a palavra final pro nosso convidado. Convidar a galera pra se inscrever no nosso canal. Ah, por favor, rapaziada. Pô, a gente não falou. Ativa a notificação. Comenta bastante aí. Semana que vem tem mais episódios. Comenta nesse. Agora, você que tá ao vivo aí, online. Comenta também. Se inscreve no canal. Nosso Instagram, né? Tá, arroba. Tá massa PDC no Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. TikTok. Todas as plataformas de áudio. Todas as plataformas de áudio. Amazon Music, Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. É isso, é isso. É isso, é isso. Coisa linda. Tem o nosso site também, rapaziada. Site, tá, miniquite. É, vamos tomar avanção também. Caramba. Peque do pé, peque do pé. Peque do pé do queijinho. Peque do pé pós 90 minutos de campo seco. Porra, coisa linda. Chega. Tem que ser o teu pé, porque o meu é unha, mano. Ah, chega lá. Você não chega. Meu sapato tem um número a mais pra comportar minha unha. Porra. Mas, Rodrigo César, brigadão, mano. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado por ter vindo. Sei que essa semana aí tá corrida pra você. Todo mundo tá querendo falar com o homem. É, né, David. Porra. Uma semana de fama. Uma semana de fama. Vai cá, mano. Tem que ganhar o próximo. É, pra voltar. Tem que ganhar o clássico agora, senão vai dar ruim. Mas brigadão aí, pô. Deixa o recado aí pra torcida, é. Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite, né. Mandar um alô pra Nação Gapa Preta. Compare seu em peso nessa final. Que continue agora na Copa Espírito Santo acompanhando também. Que no clássico esteja lotado. Pode esperar o Rio Branco muito competir nessa competição. Um abraço a quem ficou até agora assistindo a gente aí. Então, é isso. Um grande abraço a todos. Uma boa noite. Outra pergunta? É, não abri. Abri aqui agora no YouTube. Pô, só pra conferir. Tinha mais um comentário aqui, ó. Parabéns, Rio Branco. Parabéns a todo o elenco do time. Em especial ao técnico Rodrigo César. Quase a diferença. Pra mim é o melhor. Quem foi? Biazinha. Salve, Biazinha. Biazinha. Um, dois, três. Valeu, Biazinha. Salve, salve. De moral. É isso aí, rapaziada. Então, tamo junto. Até semana que vem. Galera, agradecer a galera do Rio Branco, torcida. Os rivais também. A galera que tá sempre apoiando o nosso podcast. E o futebol capixaba, né, mano? É isso. A partir de semana que vem, mais um campeonato. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. E vamos com tudo. Vamos sim. Lá ele que chega. Vamos sim. Tamo junto. Boa noite e até semana que vem. Abraço. Valeu. Coraçãozinho assim, né, que faz. Coraçãozinho. Boa noite e até semana que vem.